Quem é que já estava ansioso por essa aula? Eu sei que tinha muita gente ansiosa por essa aula de macarrons, hein? Não é em todo lugar que a gente encontra aula gratuita, um mini curso de macarrons, certo? E hoje aqui, reuni todos os meus conhecimentos de anos sofrendo com macarrons, né? Quem nunca sofreu com macarrons, que atire o primeiro macarrão, né? Pra trazer esse conhecimento pra vocês. Hoje aqui a gente dividir os nossos conhecimentos, nossos estudos, né? Sobre esse docinho tão delicado, né? Que às vezes nos dá uma dor de cabeça aí dentro da cozinha, certo? Então, pra quem não me conhece... Primeiro aí, tá tudo certo com o som? O pessoal tá falando que tá certo? Então tá bom. Tudo certo. Então São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro... Ah, então do Brasil... Ah, de Portugal eu sei que também. Portugal tá tarde, hein? É 11 horas da noite agora. Mas, ó, vai valer a pena. Vai valer com certeza a pena. O pessoal de Portugal estendeu um pouquinho mais hoje, tá? Pessoal, meu nome é Patrícia Briski. Sou professora de confeitaria francesa. Sou especializada em confeitaria francesa, tá? Esse aí que tá falando aí, essa vozinha aí de fundo, é o Renan, meu marido. Ele vai ajudar aí na questão dos comentários hoje, né? Intermediando aí entre vocês e eu esses comentários, essas dúvidas que acredito que vão surgir hoje, né? Ou ninguém tem nenhuma dúvida sobre macarrão, né? Eu acho que tem aí algumas dúvidas, tá? Falando já sobre os comentários, tá, pessoal? O Renan, como eu falei, vai intermediar, né? E eu quero a ajuda de vocês também com os comentários, certo? Porque às vezes vem alguma pessoa, é um pouquinho mais tarde, né? Ele entra um pouquinho mais tarde aí na aula e faz uma pergunta que já foi respondida, tá? Então, se foi uma pergunta que essa pessoa fez, né? E já foi respondida aqui por mim, vocês ajudam a responder? Posso, tá? Põe um joinha aí pra mim. Põe um joinha, se hoje vocês ajudam daí a responder essas perguntas repetidas, pra gente conseguir fluir bem essa aula, tá? Porque vamos ter uma aula só de macarrão hoje, né? Não vai ser uma sequência de aula, é uma aula hoje onde eu vou falar tudinho, ok? Então, ok? Aqui, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre como dominar o docinho mais lucrativo da confeitaria sem desperdícios, certo? Porque ninguém quer ficar desperdiçando farinha de amêndoas, né? Farinha de amêndoas, sabemos que não está barata, certo? Muito interessante porque o macarrão, ele tem aí um custo médio de entre 70 centavos e 1 real cada unidade recheada, certo? E existem lugares que vendem ele até 10 reais a unidade. Pra você ver aí a porcentagem de lucro que dá pra ter em cima com esse produto, né? Então, não só pra eventos e tal, mas pro dia a dia, né? Se você faz, talvez, bolo, se você faz outros docinhos que dá pra colocar ele em belezar, aumenta muito o valor agregado. A percepção do valor do cliente, né? Quando ele olha assim, não, isso daí vale, né? Esse preço tudo porque tem macarrons, né? Porque as pessoas valorizam esse produto. E aí, o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, né? Eu aprendi esses outros dois tipos de macarrons, né? Que são o suíço e o francês, né? O Renan vai colocar a foto aí pra vocês. Com a diferença dos três. E eu percebi que eles ficam tão bons quanto o macarrão de merengue italiano, certo? Tem aí, ó, se eu não me engano, aparece o azul, eu acho que é o primeiro, né? Da esquerda. O azul é de merengue italiano, tá? O do meio, que é um rosa mais escuro, é de merengue suíço. E o rosinha claro é merengue francês, tá? Pra vocês olharem já mais ou menos as diferenças. Mas todos eles estão corretos, tá? Todos eles estão tecnicamente corretos. E funciona muito bem todas as três técnicas, certo? E aí eu passei a me arriscar fazer aí uns produtos diferentes com macarrons também. Tem aí umas fotinhos do macarrão macarronade. Ele se chama macarronade. Esse aqui é o vermelho com umas framboesas, né? Tem a coroa. Tem de formato de coração, de ursinho, né? Isso aí a gente vai aumentando o nosso portfólio e também vendo até onde a gente pode chegar com esse produto. Que não é só o macarrão redondinho, né? Que existem diversas opções e formatos pra esse produto. Por que que então eu decidi compartilhar isso, né? Por que que eu não guardei isso pra mim e segui minha vida, né? Talvez a maioria faria isso. Mas eu gosto muito, muito, sou muito realizada sendo professora de passar o meu conhecimento. E eu quero que as pessoas realmente saibam que fazer macarrão não é difícil, tá? É só saber dominar algumas técnicas, né? Saber também controlar o seu instrumento de trabalho, que é o forno. Que vamos falar sobre ele depois. Que ele traz lucro diferencial pro seu negócio, sim, tá? E é isso que eu quero pra vocês. E é isso que eu vim trazer nesse mini curso hoje, ok? Então agora a gente vai falar sobre uns quatro erros. Eu tenho aqui no meu flipchart, ó. Vou trazer ele mais pertinho. Todo mundo enxergando? O pessoal consegue enxergar, Renan? Tudo certo. Quatro erros que nos impedem aí de ter resultados muito bons quando a gente quer começar a trabalhar com macarrons, quando a gente vai começar a fazer macarrons, tá? Ó, o primeiro deles. Primeiro deles, né? A gente já começa pelo macarrão de merengue italiano. Eu não sei se com você foi assim, mas comigo foi, tá? Eu já comecei fazendo o de merengue italiano. Foi o único que eu aprendi. Era o que eu mais escutava as pessoas dizendo. É o único que dá certo. É o melhor. Só se não dá. E aí a gente fica com aqueles mitos da confeitaria na cabeça, né? Segue a nossa vida sofrendo sem necessidade. Ele realmente é muito bom. Muito estável. Perfeito. Porém, ele exige um domínio de técnicas maior, né? Não cristalizar calda. Consequentemente, né? Ter o merengue bem estável, né? Correto. Então, são algumas técnicas que talvez, dependendo se a gente está começando na confeitaria, né? Ou está testando os macarrões agora. Às vezes a gente não domina tão bem. E aí a gente perde toda uma produção por causa da técnica aplicada no início, tá? Então, esse daqui é um dos primeiros, ok? Outro. Não fazemos testes do suficiente... Ah, não. Desculpa, pulei, tá? Segundo. Ah, precisa ter... Eu preciso ter um forno semi-industrial e ar-condicionado para fazer macarrão, né? E aí agora aqui eu preciso ser muito sincera com você, tá? É necessário um forno semi-industrial e ar-condicionado para fazer macarrão? Não. Não é, tá? Os meus quatro anos de produção de macarrão aqui na minha casa, eu trabalhei sem ar-condicionado e com esse forninho que depois vocês vão ver ali, que é um forno elétrico da Consum, sem convecção, ok? E eu conseguia fazer muito bem, né? Eu respeitava aí algumas questões, né? De clima, né? Sempre fazia em dias mais quentes, né? Dias de sol, que eu sabia que a umidade não estava tão alta. Vi ali o meu forno, como ele funcionava, certo? Só que a minha produção sempre foi pequena. Eu fazia produção, às vezes, né? Para vender, como eu falei para vocês, para alguma data especial, eu fazia os kits, né? Com macarrons. Ou eu fazia para decorar bolo, né? Eu não tinha um negócio todo com macarrão de carro-chefe, né? E aí, para isso, tá ok, tá? Agora, se você quer realmente fazer um negócio com macarrons, fazer produção toda semana, tal, 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 Aí sim, eu indico um forno industrial e talvez investir aí num ar-condicionado também, tá? Mas dos dois, daí seria mais o forno semi-industrial. Por quê? Porque ele dá daí um resultado sempre parelho, tá? Você vai ser sempre macarrons iguais, dificilmente vai ter perda, tá? Então, nessas duas variáveis, você tem que ver no que você se encaixa, ok? Não que não dá para começar também com o forno que você tem em casa, depois, conforme vai indo, né? Vai adquirindo um outro equipamento, se você quiser. Terceiro, fazer poucos testes. Mas macarrons exigem muito teste, muito, 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 muito teste. Porque cada fornada que a gente faz, a gente descobre uma coisa diferente, né? Que talvez a gente devia ter feito assim, ou assado. Então, precisa de muito teste. Ai, Patrícia, mas a farinha de amêndoas é cara. É, é cara sim. Por isso que existe a farinha de amendoim. Tá? Ó, tem aqui até um pacote, que eu abri e fiz o teste dessa semana. Existe a farinha de amendoim, que substitui muito bem a farinha de amêndoas para testes, ok? Macarrons não pode ser feito com farinha de amendoim para ser comercializado. A não ser que você fale que é um macarrons de amendoim, certo? De farinha de amendoim. Se não, desqualifica como macarrons, tá? Ó, aqui é um... Eu acho que é tipo xerém, né? Depois a gente pode falar mais sobre ele. Amendoim torrado e granulado, tá? Só moer vai virar uma farinha e funciona muito bem para testes. Depois eu vou mostrar o resultado dos que eu fiz para vocês. Esse aqui custou meio quilo, 8,98, tá? 16 reais, então mais ou menos, né? 8,98, não. 18 reais o quilo, enquanto cento e pouco, né? Pode chegar a cento e pouco o quilo da farinha de amêndoas, tá? Então fazer testes com outras farinhas mais baratas, que funciona muito bem. Quarto erro que a gente normalmente comete quando vai aí fazer macarrons. A gente, ou tá começando a fazer macarrons, a gente tem medo. A gente, ai, não vai dar certo, como é que vai ser? E o medo, sabe qual que é o problema do medo? O medo paralisa a gente. Aí a gente não vai nem pra frente, nem pra trás. Se pelo menos a gente for pra trás e errar, ok, a gente aprende com isso, né? Se a gente for pra frente e acertar, melhor ainda, né? O pior é ter medo e ficar paralisado, ok? E eu ainda iria colocar mais um aqui, ó. Quinto erro. Busca da perfeição. Todo mundo fica nessa, ah, eu quero macarrão perfeito, eu quero macarrão perfeito, quero fazer macarrão perfeito. Não existe perfeição no mundo. O único perfeito é Deus, né? Não tem, não adianta. Você pode procurar, não vai achar perfeição no mundo. E no macarrão, muito menos. Os franceses, que são os criadores do macarrão como a gente conhece hoje, né? Com recheio no meio. Você já chegou a ver o macarrão que eles fazem? Entra lá no, quando terminar, né? Entra lá no site da La Durée, né? Ou do Pierre Hermé, que são as duas referências aí de macarrons franceses. E dá uma olhada se o macarrão deles é perfeito. É torto, é rachado, bem marcado em cima, né? Que não teve macarronagem que chega. Tudo quanto é defeito que você possa ver. O pé bem, bem achatado, né? Bem, bem pra fora, assim, bem, bem gordinho, vamos dizer assim, né? Aquele pezinho que fica, né? Ou sainha, como você quiser chamar, tá? Não são perfeitos. Nem um pouquinho. Ok? Então, a gente tem que buscar sempre macarrão corretamente, tecnicamente correto, tá? Com a técnica feita correta, se o macarrão está tecnicamente correto, ele está perfeito. Ah, quero mais a sainha, né? O pezinho mais delicado, quero ele mais liso, quero... Isso você vai conseguindo com o tempo, tá? Você tem que primeiro dominar a técnica aí, base, pra fazer ele, tá? E aí, com o tempo, você vai aperfeiçoando, certo? Então, vamos tirar essas ideias aqui, ó, pré-dispostas, muitas vezes, na nossa cabeça, né? Porque daí a gente consegue fazer o nosso trabalho melhor, né? Show! Certo? O Renan colocou, acho que, fotinho aí pra vocês, enquanto eu tava falando do... Aquela foto no forno era a minha produção nesse forno aqui, tá? Ah, então tá. Só pra ambientar o que que era, né? A foto era do... Do que ele dentro do forno era aqui, ó. Nesse meu forno, há uns anos atrás, quando eu fazia a minha produção aqui. Ok? E aquela outra fotinho, quando eu tinha um macarrãozinho, eu segurando assim, Era o macarrão de farinha de amendoim. E aí, pessoal? Por que que o meu método, né? Por que que eu gosto de ensinar dessa forma? Por que que funciona? Porque eu mostro as técnicas muito bem, certinhas, todos os detalhes que envolvem a preparação do macarrão. Até o mínimo detalhe que, às vezes, alguém deixa passar, eu presto atenção e ensino, né? E eu demonstro as três técnicas de fazer o macarrão, né? Pra que o aluno, né? A pessoa possa escolher o que melhor se adapta e aí, a partir daí, crescer e fazer os seus próprios macarrões e ter liberdade aí e confiança pra lucrar com esse docinho. Certo? Vamos, então, pro nosso conteúdo. Vamos, agora, pra aula prática, né? Vamos ver como é que esse negócio é feito, então. Eu vou demonstrar as técnicas pra fazer o macarrão de merengue italiano. Ah, mas por que do merengue italiano? Se você falou, né, que os outros também tá certo, né? E os outros são mais fáceis. Realmente, né? O merengue francês e o suíço são mais fáceis, ao meu ver, tá? Porém, sempre surgem mais dúvidas em relação ao italiano, que é um pouco mais desafiador, podemos dizer assim, tá? Por isso que eu quero demonstrar a técnica de fazer o italiano, ok? Justamente porque a gente precisa prestar bastante atenção pra conseguir um resultado legal com ele também. Porque, talvez, no futuro, você precise fazer o merengue italiano, né? E o macarrão de merengue italiano pra sua produção. O que eu preciso falar, deixar bem claro agora pra vocês entenderem, tá? A demonstração aqui é das técnicas, tá? Não é da receita. Eu não vou dar a receita do macarrão. Esse macarrão aqui, eu trouxe da França, né? Eu aprendi lá na França. E eu venho com ela desde lá. Ela vem me acompanhando e ela tem me trazido resultados muito bons, ok? Só que a receita dela é exclusiva do curso, né? Do meu curso completo, que eu vou falar sobre ele depois, tá? Mas aqui a gente vai demonstrar a técnica de fazer ela sim, tá? A técnica de fazer o macarrão italiano, que é o mais importante de tudo, tá? Quando a gente sabe a técnica, aí sim a gente tem liberdade, né? E a gente consegue entender o que a gente tá fazendo, tá? E a gente consegue ter resultados adequados. Combinado? Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, tenho aqui minha batedeira. Veja ali, amor, a altura só, como é aqui. Melhor pra fazer o de merengue italiano é uma batedeira que tenha um bowl de inox, tá? Inox ou vidro. Dá de fazer no de plástico? Até dá, tá? Mas tem que tirar bastante a gordura dele, né? Passar... Antes de começar, é o que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai pegar todos os nossos utensílios, ó, e vai passar vinagre, tá? Vinagre de álcool mesmo. Vai limpar tudinho, tudinho. No batedor. Aqui eu já passei, tá? Vai pegar os tapetes, né? Depois eu vou mostrar ali pra vocês. Vai passar em tudo, tá? Principalmente se for de plástico. Porque normalmente ele segura mais a gordura e acaba... Complicando um pouco no... Interferindo um pouco no crescimento aí no volume das nossas claras. Certo? E agora vamos aqui pro... Pro nosso passo a passo. Deixa eu pegar meus ingredientes. A batedeira dá pra ver ali, né? Eles conseguem ver dentro? Ó. Tem o açúcar aqui que eu tampei porque ele puxa umidade, né? Sabe como é que é? Tem açúcar refinado. Eu tenho água. Tenho mais uma parte de açúcar refinado aqui porque essa aqui, ó... Essa quantidade maior é pra calda. Certo? Então, macarrão de merengue italiano. O macarrão, pessoal, ele é uma criação tanto italiana quanto francesa, tá? Italiana por quê? Porque foram eles que criaram as casquinhas, né? O macarrão como a gente... As casquinhas, né? Que a gente conhece. Porém, os franceses... Um francês, né? Pierre Desfontaine. Fundador da Lado Rê, por sinal. Que teve a ideia de juntar as duas casquinhas, né? Com um recheio, tá? Então, Itália e França dividem aí a... Dividem o macarrão, tá? A autoria do macarrão, pode falar. A batedeira precisa ser planetária? Olha, eu nunca fiz na batedeira tradicional, tá? Mas já vi pessoas falando que dá certo. Já levou pra assar em papel manteiga? Vamos chegar lá. Vamos ter ansiedade. Agora a gente vai falar primeiro sobre ingredientes. Pronto. Já liberei todos eles do plastiquinho. Então, aqui, ó. Tenho esse primeiro açúcar aqui, o refinado, vai junto com a primeira parte da clara, tá? Eu tenho duas partes de clara iguais, certo? Claras em temperatura ambiente. Se eu colocar clara gelada aqui, na hora que eu for bater, certo? E botar a minha calda quente, vai dar choque térmico e cristaliza a calda na hora, ok? Já fiz várias vezes, confia em mim. Sempre, então, em temperatura ambiente. Quanto é a temperatura ambiente? Entre 22 até 25 graus, ok? Então, eu tenho aqui... Primeira coisa, vocês têm o caderninho aí, né? Caderninho e caneta, porque eu vou falar bastante coisa importante hoje, tá? A aula não vai ficar salva depois. Claras sempre em temperatura ambiente por esse motivo, tá? E tem em duas partes, porque uma vai na farinha de amêndoas e pra outra fazer o merengue italiano. Ok? Então, macarrão de merengue italiano parte de um merengue italiano. Que é a junção de calda de açúcar, né? Açúcar cozido com claras, tá? Agora, a calda, né? Tenho água aqui, ó. E açúcar pra fazer a nossa calda. E todas as questões aí envolvendo a calda, eu vou falar quando a gente estiver fazendo, tá? Mas o principal cuidado que a gente tem que ter com a calda de açúcar na hora de fazer. Evitar cristalização, tá? E aí, vamos falar sobre isso depois. Se cristalizar, não tem como salvar o nosso macarrão depois, tá? Aqui, ó. Vai uma parte de açúcar de confeiteiro. Açúcar impalpável? Não. Açúcar de confeiteiro. Aquele que não tem amido de milho. Aquele que a União faz, que se chama glaçúcar. Sabe aquele do pacotinho branco com rosinha? Ou se alguém conhece outra marca que faça também sem amido. Pode falar, tá? O açúcar impalpável tem amido de milho. De 3 a 4%. Esse aqui não tem nada, tá? É só o açúcar mesmo, sacarose, açúcar branco, bem moidinho, tá? Posso usar o impalpável? Pode também, tá? Também dá certo, já fiz outras vezes. Mas eu sempre gosto de usar o de confeiteiro. Farinha de amêndoas. Falei da farinha de amendoim. Depois eu vou mostrar o macarrão que eu fiz com a farinha de amendoim, né? Mas, originalmente, é a farinha de amêndoas e é essa que a gente vai usar hoje. Como escolher uma boa farinha de amêndoas? Ó, soltinha, tá? Você já olha no pacote mesmo e tu consegue identificar se tá solto ou não. Se tá muito gordurosa, né? Nunca precisei secar a minha farinha no forno, certo? Mas, se você pegar ela, né? Você amassar entre os dedos. Ó, a minha, quando a gente amassa, ela já se dissolve, tá vendo? Aí ela tá seca. E no meu dedo aqui, ó, quando eu olho, não tem gordura. Né? Não tem, não fica olhoso de gordura no meu dedo. Se tiver muito compacta e com muita gordura no seu dedo, você pode secar aí por até... É... Entre meia hora, uma hora, no forno, bem baixinho. Só pra tirar um pouco a umidade. A gordura não vai embora. Não tem como, né? Gordura não evapora. Mas pra tirar um pouquinho da umidade, você pode fazer isso. Tá? Mas tenta sempre encontrar uma farinha que você já olha no pacote, ó. Tá sequinha, tá soltinha, tá? Assim que a gente pode escolher uma boa farinha de amêndoas. Se tiver dúvidas aí até agora sobre os ingredientes, né? Pode falar. Qual a marca da sua farinha? Já comprei algumas, mas parece bem oleosas. É, então, essa é a questão. A minha farinha, ela não tem marca. Porque eu compro de uma distribuidora aqui de Joinville, que se chama Azul. E aí, o que que eles fazem? Eles compram pacotes grandes e porcionam e vendem, né? Pra empresas ou pessoa física também, né? E aí, eu não sei a marca dela, tá? Mas eu já compro muitos anos deles e sempre deu certo pra mim. Né? Mas a gente tem que ir testando várias marcas pra ver a que se sai melhor. Carrons, pra você procurar, né? No Mercado Livre, na loja Santo Antônio, né? Na internet, você encontra farinhas bem boas. O pessoal de Portugal perguntou, né? Podemos comprar miolo de amêndoa e triturar? Em Portugal, eu nunca vi farinha de amêndoa à venda. Não tem farinha de amêndoas? Olha, poder você pode, tá? É, crua, tá? Mas ela nunca vai ficar, assim, bem fininha. Isso interfere no macarrão esteticamente só. Porque ele vai ficar correto igual, tá? Ele só, talvez, não vai ficar tão liso em cima. Ele vai ficar meio, né? Com os pedacinhos. Mas, de resto, tá? Ele vai ficar igual. Mas, procura bem, porque eu acho que tem aí farinha de amêndoa. Quem mais é de Portugal? Diga aí se tem ou não a farinha. Ó, e a primeira coisa, então, que a gente vai fazer... Esse passo aqui é opcional também, tá? Presta atenção no que eu vou falar. O que ele vai fazer? O processador... Ó, esse caso de lâminas, tá vendo? Ele vai só afinar um pouco mais e misturar a farinha de amêndoas com o açúcar de confeiteiro, tá? Vai tirar essas pedrinhas do açúcar de confeiteiro. Ah, não tenho! Não faz mal. Passa duas vezes na peneira, né? Pega a sua farinha de amêndoas, passa uma vez na peneira com açúcar e mais uma vez, tá? Passa duas vezes na peneira bem fininha. Mesma coisa. Eu, particularmente, eu faço isso, tá? Dificilmente eu uso o meu processador. Até porque a minha farinha já é bem fininha. Se a sua farinha fosse mais grossa, aí eu iria indicar fazer esse passo. Pode falar. É, acho que tu vai falar ainda, né? Mas o pessoal tá perguntando bastante aqui. É, preciso saber se posso usar clara pasteurizada. Sobre a clara pasteurizada, tá? Ó, eu, particularmente, não gosto, tá? Eu gosto de utilizar a clara fresca. Tem gente até que usa clara envelhecida, né? Então, você vai ter que fazer os seus testes. Lembra ali o que eu falei, né? Poucos testes. Se você quiser ver como é que vai ficar o resultado pra você, tem que fazer os testes. Eu prefiro usar a fresca ou a envelhecida, tá? A pasteurizada não, pasteurizada não. Mas, sua cozinha, suas regras. Ó, farinha de amêndoas, açúcar de confeiteiro no processador. Vamos dar uma moidinha agora. Um pouco de barulho. Não tá ligado, né? Pronto. 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 Ok, ó. Misturou, afinou, né? Se a gente não deixar muito tempo, porque começa a aquecer, né? Tem gordura aqui, ele começa a aquecer e vai virar uma pasta, tá? Só até ele afinar um pouquinho. E aí eu vou botar aqui num bowl, ó. É hoje que nós vamos ter louça pra lavar até meia-noite. Amorim, o que tu acha? Acostumado. Tu tá acostumado? Homem que lava a louça em casa. Tenho bastante clara congelada, né? Posso utilizá-las? Pode usar. Fiz isso hoje até. Essas aqui estão frescas, né? Mas eu fiz o... Eu tava fazendo mais uns testezinhos essa semana e utilizei também, tá? Ó. Aqui eu vou colocar essa metade das claras, tá? São partes iguais ali da clara. Só dividir, né? No meio. Então vai aqui, ó. E aí a gente vai misturar até virar uma pasta, tá? Não tem macarronagem aqui, não tem técnica nenhuma. A gente vai misturar até virar uma pasta mesmo. Certo? Pode passar na peneira e não bater no multiprocessador? Pode. Duas vezes como eu mostrei pra... Falei pra vocês no início, tá? Pessoal do Instagram, tá? A aula lá no YouTube tá acontecendo melhor, tá? Dá pra enxergar bem. O meu canal do YouTube, com o meu nomezinho. A gente tá ao vivo no Instagram também. Ó, e ela já vai amolecendo, virando uma pasta mesmo, tá vendo? O pessoal perguntou bastante do açúcar aqui, né? Então eu já vi receitas que pedem dois açúcares, impalpável e de confeiteira, né? O que interfere na receita? Olha, de merengue... De quê? De merengue italiano ou de merengue suíço? Foi. Porque às vezes o impalpável, o que que ele acontece? Ele pode secar um pouco a receita, tá? Então, as pessoas às vezes ficam... Pelo macarrão ser um docinho tão delicado, né? Que muitas vezes dá errado, etc. As pessoas começam a ver... Às vezes cabelo em ovo. Não tem? Ele começa a procurar cabelo em ovo. Meu, então será que não é esse daqui? Será que não é aquilo? Então, no merengue italiano, tanto faz, tá? Por ele ser um merengue bem estável, né? Não vai fazer muita diferença, não. No suíço, eu acredito que faça uma diferença sim, tá? Pela estrutura realmente do merengue. Talvez esse amido ajude... Pra não deixar a massa tão úmida, né? Vai secar um pouquinho. Porque o amido, ele é um secante e coagulante, né? Então, ele vai, teoricamente, deixar um pouco mais firme. Depois já sabe que vai coagular, né? Ele vai... O coagulante não. Ele vai gelatinizar. Então, ele vai firmar, né? O amido, ele gelatiniza nas nossas receitas quando ele vai no forno, tá? Então, pra criar a estrutura, né? Do merengue, do macarrão de merengue suíço, o amido de milho no açúcar impalpável ajuda sim, tá? Mas como eu falei, no italiano você pode usar um ou outro, não vai fazer diferença. Mas eu gosto de usar o de confeiteiro, que foi como eu aprendi fora, tá? Márcia, Márcia aqui comentando, eu sou sua aluna, já estou vendendo macarrons perfeitos. Quem? A Márcia? Ela é aluna? Isso. Ah, sim! Aí, ó, viu? Deixa eu ver que é possível, pessoal, é possível. O pessoal perguntou na receita aqui, ó. Eu sei que não dará receita, mas qual a proporção da clara que vai no merengue? Qual a farinha, por favor? Qual farinha? Farinha de amêndoas eu estou usando aqui, tá? Farinha de amêndoas. E o que eu posso falar, não vou, como eu falei, né? Não vou dar a receita que é uma aula de técnicas, né? É uma receita tan pour tan, que se chama em francês. Tan pour tan significa tanto por tanto, né? Que tem praticamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, tá? Muda o... A quantidade de claras muda, sim, é um pouquinho menos, né? Mas açúcar de confeiteiro, açúcar refinado e farinha de amêndoas é a mesma quantidade, tá? Então, ó, tem uma pasta aqui formada, tá? Então, agora nós vamos dar continuidade ao nosso processo, tá? Bem concentrados nessa hora. Agora é o momento. A gente vai fazer a nossa calda. Tenho aqui minha panelinha. Meu fogão. Pessoal, calda de açúcar, tá? Açúcar e água, né? Normalmente uma quantidade maior de açúcar em relação à água. Certo? O que que acontece com a calda de açúcar? Presta atenção agora. Por que que ela cristaliza e por que que a gente não quer que ela cristalize aqui no nosso merengue, né? Porque ela vai comprometer a estrutura do merengue e não vai dar certo no nosso macarrão, né? O merengue italiano, ele é a base do nosso macarrão, certo? A calda de açúcar é uma base da confeitaria, né? Então a gente precisa, a gente usa a calda de açúcar pra fazer muitas coisas na confeitaria, inclusive o merengue italiano. E qual que é o problema? Quando a gente tem uma alta concentração de açúcar, sacarose, esse branco, na panela, e ele é diluído, né? Por algum líquido, a água no caso, e a gente aquece, a gente faz o quê? A sacarose, que é esse açúcar aqui, ó, né? Branquinho. Ela tem duas moléculas, certo? Glucose e frutose. Eu já tava apertando. Obrigada, amor. Glicose e frutose, tá? Glicose e frutose, não glucose. E elas estão juntinhas, porque elas formam cada grãozinho desse daqui, certo? Elas estão juntinhas. Quando a gente coloca na água e aquece, elas fazem o quê? Elas separam, certo? Mas a vontade delas é se juntar de novo. E quando elas conseguem isso, quando elas conseguem se juntar de novo dentro da panela, acontece a recristalização do açúcar. Que é o quê? Vou ter de novo o grãozinho de açúcar. Ele recristalizou. Tava já cristalizado, porque aqui que tá cristalizado, né? E aí ele recristaliza dentro da panela. E aí fica tudo cheio, aqueles pedacinhos de açúcar, que eu já conto com você. Tá? O que que impede, ajuda a impedir, ou o que que a gente tem que cuidar, né? Quando a gente vai fazer a causa de açúcar, pra que não aconteça a recristalização do açúcar. Primeiro, a gente não pode ficar mexendo, tá? A agitação facilita com que as duas moléculas se juntem, tá? Segundo, a gente pode usar, fazer um truquezinho aí, tá? Usar um ácido, ok? Eu vou usar aqui, ó, cremor de tártaro. O cremor de tártaro é um ácido, é um sal ácido retirado dos barris de fermentação de vinho. Não tem aqueles barris que fermentam o vinho? Eles tiram o cristal, transformam ele, tá, tal. E um dos produtos é o cremor de tártaro, certo? Não tem o cremor de tártaro, não sei onde é que eu vou encontrar, ai meu Deus. Põe umas cinco gotinhas de limão, né? Ou de vinagre. Também ajuda, tá? Eu gosto de usar ele porque já é um pozinho, já pego, já tiro, põe uma fitadinha aqui, certo? Outra coisa, vamos precisar de um termômetro pra fazer o nosso, a nossa calda. Porque a gente quer chegar com essa calda em ponto de bala mole, tá? Em ponto de bala mole é 118 graus, ok? Eu tenho um termômetro de açúcar, que ele é especial pra açúcar. Ele é bem, ele é mais preciso. Essa é a diferença pros outros, tá? Não tenho esse aqui, qual que eu uso? O despeto, sabe aquele despetinho? Você faz igualzinho como eu vou fazer com esse aqui, com o despeto, que ele vai funcionar melhor. Esse aqui não funciona muito pra calda, tá? Ele pega só, esse é infravermelho. Ele pega só o superior, as bolhas, e não o interior, tá? Posso encostar no fundo da panela? Pode sim, ele vai fazer, ao ferir a temperatura corretamente. Tá? Então aqui eu tenho o meu termômetro, tenho a minha calda, tenho o meu açúcar, né? A minha água. Me dá um papelzinho daquele que eu vou precisar, não. Eu vou botar esse papel aqui, ó. Porque quando eu terminar de usar, a gente vai ter que ser bem rápido. Agora no momento de fazer a calda, colocar. É porque calda de açúcar passa o ponto, não tem o que fazer, né? E aí eu vou tirar esse termômetro aqui, ó. Se você for comprar, ele é muito sensível a choque térmico, tá? E aqui ele vai estar quente, se você botar na bancada fria, ele racha na hora. Então eu vou botar aqui em cima depois no meu papel. Meu Deus, eu já quebro. Quebra antes de começar. Bem no meu estilo esse, tá? Então vamos lá. Ó, aqui eu vou colocar. Olha o passo, tá? Água primeiro. Ok? Agora eu vou vir com o meu ácido. Agora que você vai colocar o momento do seu ácido também. Tá, ó. Esse aqui eu vou botar uma pontinha de... Essa pontinha aqui de... De colherzinha. Tá? Ó, coloco e eu já dissolvo ele aqui, ó. Na água. E aí aqui o açúcar refinado. Tá, ó. Vou botar ele com cuidado pra não esparramar ele pra lateral. Tá? Depois eu vou dar mais uma dica sobre... Como evitar a cristalização. Então a gente já tá fazendo já três coisas aqui pra evitar a cristalização. Se essa calda cristalizar, é o olho gordo de alguém. Brincadeira. E aí aqui, ó. Eu vou delicadamente, ó. Porque agora não tá ligada a panela, tá? Não liguei ainda. Aí eu posso misturar pra dissolver bem. Tá? Eu dissolvo, ó. Dissolver bem não. Dissolve um pouquinho já tá bom. E a gente daí tem que cuidar quando for ligar o fogo. Não temperatura... Não fogo tão baixo e nem tão alto. Tá? Um fogo médio. Ok? Porque senão, às vezes, a calda cristaliza por isso também. Às vezes, o fogo é muito alto. Ela tá ali, elas bolham loucamente. Estourando. E aí também cristaliza, tá? Faz diferença nessa calda usar o refinado ou o cristal? Olha, o cristal, por experiência minha, demora mais. Tá? Ele faz uma calda boa também. Mas ele demora um pouco mais. Porque ele tem que demorar... Ele tem que dissolver... Ele dissolve mais devagar, né? Porque ele tem grãos maiores. Então, eu deixo um refinado que é pra logo dissolver. Então, aqui... Tá a minha calda. Ainda não liguei. Meu Deus. Não vamos ligar ainda. Ainda não. E aqui, ó. Vou virar minha batedeira. Vou deixar pertinho. Tá vendo? Quando você estiver fazendo, não precisa estar perto assim que nem a minha, né? Mas você tem que estar num lugar... Já tem que estar organizado, como eu vou mostrar aqui. Tem que estar num lugar que você vai chegar rápido, tá? E aqui, ó. No meu bowl, tá? Vou adicionar a outra parte da minha clara. Essa aqui tá fresca, como eu falei pra vocês. E um pouquinho do açúcar refinado que eu tenho aqui também, tá? Que faz parte da receita. Por que que eu ponho o açúcar refinado aqui? Pra... É... Dar uma boa estabilidade pro meu merengue, tá? O açúcar, ele ajuda a dar mais estabilidade pro merengue. Principalmente no início, né? E aí, não acontece de ele quebrar tão fácil, ficar com aquele aspecto quebrado, sabe? De merengue francês, assim, né? Isso daí não acontece, tá? Ó. Só vou misturar agora o açúcar com... Com essa clarinha, só pra ele não ficar ali no fundo, tá? Só um pouquinho. Só pra ele dissolver. E aí, eu tenho aqui, ó. Um pincel e água, tá? Água filtrada mesmo. Que eu vou usar pra, de vez em quando, limpar as laterais da minha panela. Por quê? Porque, lembra que o açúcar, ele quer ali se juntar, né? Ele quer recristalizar. É da natureza dele. Aí, qualquer... É... Grãozinho que pule pra lateral da panela, né? Que vai tá bem quente na lateral da panela. Essa alteração de temperatura também faz, acontece a recristalização por causa disso, tá? Então, eu pincelando, de vez em quando, umas três vezes, pelo menos, a lateral da panela, enquanto ela tá ligada, ajuda a fazer esse açúcar, né? Dissolver e descer de novo pra panela, tá? Então, agora, ó. É o momento da chuva, se tem tudo preparado aqui. A gente tem que concentrar nessa hora, tá? Vou botar o meu termômetro aqui, ó. Vou colocar ele parado do jeito que eu quero e não vou mexer mais. Certo? Ó, vou deixar ali na temperatura aqui. Consigo enxergar a temperatura. E agora eu vou ligar. No fogo médio, como eu falei pra vocês. Tá, ó. Se eu levantei um pouquinho de açúcar ali, eu ponho água pra derreter. E vou deixar parado. Não posso ficar mexendo com o meu termômetro pra lá e pra cá. Se não, é a mesma coisa de que, né? Pegar uma colher e mexer e aí cristaliza também a calda. E aí a gente quer... Ó, vamos prestar bem atenção agora nas temperaturas que eu vou falar. A gente quer que essa calda chegue até 118 graus. Certo? Que é o ponto de calda mole. De bala mole. Mas, antes disso, o meu merengue aqui, ele tem que tá montado já. Ele tem que já tá branco, né? Já tem que ter uma espuminha. Uma espuminha não. Já tem que ter o... É... É... Semi-sólido, como a gente chama, né? Mas ele já tem que tá montadinho, branquinho. Tá? Um merengue montado. Só que se eu esperar chegar até 118 aqui pra ligar a minha batedeira pra daí montar, não vai dar tempo. Né? Ela vai passar e aí vai... É... Não vai dar certo o meu merengue. Então, quando chegar em 110 graus, tá? Quando eu ver no meu termômetro 110 graus, aí eu vou ligar a minha batedeira. Tá? Uma coisinha preta aqui na minha calda. A gente tem que cuidar com sujeira na panela, tá? Porque ela também faz a cristalização. Panela muito grande também. Panela muito fininha. Nessa daqui tem fundo triflo, tá vendo? Uma mais grossa é melhor pra essa hora, tá? Uma muito fininha também. Cristaliza fácil. Aquelas de alumínio, sabe? Evita essas fininhas de alumínio, tá? Pega uma mais grossa, a mais grossa que você tiver pra fazer. E não põe pouca calda dentro de uma panela muito grande. Usa, ó, esse tamanho da minha aqui que tem uns 20 mais ou menos. É um tamanho legal, tá? Voltando. 110 graus, a gente liga a batedeira no máximo pra ela montar bem o nosso merengue. Pra daí, quando estiver em 118, eu conseguir jogar a minha calda aqui. E aí eu vou jogar ela bem devagarzinho. Vocês vão ver ali. Eu vou explicar como e vou ajudar vocês a identificarem se a calda cristalizou ou não. Porque às vezes a gente só viu que a calda cristalizou, depois que o merengue deu errado. Tá? Pessoal perguntando aqui, acho que do ácido, né? Quantas gotas de limão? Cinco gotinhas. Já é o suficiente. Ó, começou a borbulhar. De vez em quando eu venho aqui e dou uma limpadinha, ó. Qualquer pincelzinho, tá? Não precisa ser de silicone. Claro que não vai pegar o pincel de pintar. De pintar, né? Do seu filho de pintar na escolinha, né? O termômetro de palito, pode deixar parado na panela também? Desse jeito aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó. Se mesmo assim cristalizou, né? Eu vejo que cristalizou, a gente vai começar do início, tá? Porque não adianta continuar a fazer o merengue e o macarrão com ele cristalizado, né? Porque não dá certo, tá? Vai jogar fora. E aqui a gente tá entendendo como não desperdiçar, né? A gente não quer desperdiçar nossas farinhas, né? Todo nosso tempo, né? Flávio perguntou, Patrícia, por favor, tem um ponto correto das claras em neve para colocar a calda de açúcar? Tem, ele tem que tá montado e firme. Ó, ele chegou em 100 agora, tá? Quando ele chega em 100, ele dá uma estabilizada e daqui a pouco ele começa a subir, tá? Montada formando o pico, seria isso? É, formando o pico. Vou segurar aqui porque eu enxergo melhor, tá? Você pode, ó, mexer nele pra não ficar mexendo pra lá e pra cá, tá? Mas se quiser ali pra enxergar melhor, eu dei uma merguida nele, ó. Vou falar pra vocês. Tá 100, tá 100 ainda. 100, 103. Porque a gente não pode ficar dançando com ele ali dentro, tá? Tá 100, 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 tá 100. A salda de açúcar não é uma coisa tão simples, né? Mas tem muita técnica envolvida. Ó, 105. Tá fazendo o teste da água também, né? Tira um pouco, joga na água, tem que tá formando uma bolinha maleável, né? Que é o ponto de bola mole, 118 graus. Porém, você só vai saber quando já estiver em 118, né? Por isso é bom o termômetro. Porque já vai ter... A gente já tem que bater antes, né? Ó, vai chegar em 110 daqui a pouquinho. Fica embaçando na frente. Pode usar o termômetro sonda? O sonda é o de... Sim, aquele que coloca dentro, né? Com a pontinha. Ele apita quando chega o... Ó, 110. Eu vou ligar no máximo a batedeira, tá? Agora eu vou cuidar pra chegar até 118. Eles conseguem ver dentro da batedeira, amore? Ó, vão olhando ali dentro, ó. 118. Tá? Desliguei. Ó, montada, tá vendo? Bem branquinha, ó. E firme. Agora eu vou baixar. Pra velocidade média, tá? E vou vir com a minha cauda. Despejar ela bem devagarzinho, ó. Bem em fio na lateral ali da... Do bowl. Tá bem... Tá vendo ali, ó? Ele não bate, a cauda não bate no meu batedor. Se ela bater no batedor, ela vai espirrar toda a cauda pra fora. Tá? Eu deixo ela derramar pelo bowl mesmo. Tá, ó. Sempre um fio bem fininho. Por que que não jogo meio que tudo de uma vez, um fio grosso, né? Porque ela... Ela vai pro fundo do bowl, tá? Aí fica lá a cauda e ela não incorpora corretamente. Por isso que eu jogo fio fininho. Ó. Velocidade média agora, tá? Velocidade média agora, tá? Pronto. Foi tudo. E agora eu vou bater até chegar entre 40 e 41 graus desse merengue. Nessa velocidade. Velocidade média. Aqui na minha tá na 6, tá? Pode ser na 4 ou na 6. Até chegar, como eu falei, entre 40 e 41 graus. Não pode bater a mais do que isso. Ok? E aí eu vou mostrar pra você como identificar uma cauda que não cristalizou. Tá? Quando desligar aqui eu vou mostrar. Porque senão é muito barulho. Tá? Porque senão é muito barulho. Pra isso aqui eu posso usar um termômetro de infravermelho que é mais rápido. Mas pode ser o de espeto mesmo que você utilizar pra... Ó, 46. Mesmo que você utilizar pra calda, aqui, tá? Ó. Vou parar de novo. É nesse momento que eu coloco o corante. Ok? E aí eu ponho no... No merengue. Tá? Ele ainda não tá pronto. Ele ainda vai bater. Mas eu vou dar uma paradinha pra falar sobre ele. Eu uso corante em pó. Hidrossolúvel. Que dissolve em água. Tá? Esse aqui é o magenta da Grand Chef. A gente pode usar em gel, assim? Também pode. Tá? Só que daí a gente tem que cuidar com a quantidade de corante. Pra fazer cores muito fortes, vai muito corante. E vai comprometer a estrutura do seu macarrão. Tá? Se você quer cores fortes, aí, investe em pó. Tá? Se não, se quiser também usar em gel e fazer a cor mais fraquinha, pode ser. Vou fazer agora aqui. Vou colocar umas três quantidades dessas daqui. Mas aí você vai escolher a cor que você quiser, tá? Bater até atingir qual temperatura. Entre 40 e 41 graus. Chegou em 41 já tá ok. Acho que essa cor tá boa já. Vou fazer um rosinha. Deixa eu ver quanto é que tá. 43. Pessoal do Inferno, eu vou fazer três. O pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, lá no YouTube dá pra ver melhor, tá? Patrícia Brunski com K.E. Vai dar pra ver melhor a aula. Ok? Joyce perguntou, né? Se for fazer com duas cores, pode atingir depois? É, aí você vai atingir esse aqui, ó. Se for fazer com duas cores, aí você vai dividir esse. Vai atingir metade de um, metade do outro, dividir o merengue e colocar metade de um, metade do outro. Ó, 40 graus. 39.9, 40 graus, tá? Ó, olha a textura dele quando a gente tira. Bec do azul, conhece o bec do azul? Bico de pássaro. Tá vendo o biquinho do pássaro? É assim, quando a gente tira o batedor a primeira vez, né? Ele forma. Mas se você seguir a temperatura correta, é isso aí, tá? Não tem, não tem como, como dar errado. Qual a marca desse termômetro em flor vermelho? Ah, esse eu comprei da China. Não sei. Não sei. Perguntinha do Henrique é, quanto em média rende essa receita de macarrons? Ah, ele rende 30, 30, tá? 30 conjuntinhos já, 60 casquinhas, 30 conjuntinhos. Aí você perguntou, dá certo com farinha de coco? Eu sou alérgica. Eu já fiz e não deu certo o meu, tá? Virou uma bolachinha. Ele não fica igual, assim, o macarrão, né? Ele vira uma bolachinha, mas... Não é igual as farinhas de oleaginosas, tá? Primeira coisa que eu vou olhar pra saber se a minha calda cristalizou na panela. Certo? Vou levar a panela bem pertinho de vocês aí, no vídeo. Estão vendo que tá uma calda lisa? Aqui, ó, na lateral de onde eu joguei. Ó. Uma calda bem lisa. Tem só as bolinhas de ar. Aquilo ali é a bolha de ar, tá? Se tivesse cheio de grãozinho de açúcar, primeiro... Primeira prova, né? De que a minha calda cristalizou. Então, essa daqui, ó, está lisa. Então, ela não cristalizou. Posso continuar o processo. Segundo jeito de ver no fundo do meu bol, tá? Ó, já tirei... Acabei de tirar o bol da batedeira, né? Vou fazer assim, ó. Vou raspar. Vou olhar lá no fundo. Se tiver calda cristalizada lá no fundo, já nem continua. Nem continua porque é furada, tá? Joga fora porque claras e açúcar custam menos do que farinha de amêndoa, certo? E começa de novo o seu merengue, tá? Outra coisa. Ah, não tem calda cristalizada, mas tem um acúmulo de calda mesmo, né? Você pega assim com a colher e tem um acúmulo da calda de açúcar. Acontece o quê? Aconteceu o quê? Você jogou a calda muito rápido, né? Muita quantidade de uma vez. Aí ela vai e para no fundo. Isso também compromete o seu merengue, tá? Então, se o seu merengue não tiver assim, ó, liso e brilhante, tá vendo? Se ele tiver meio fosco, né? Começa um de novo, tá? Porque daí ele não incorporou corretamente a calda de açúcar, tá? Tanto cristalizada quanto acumulada no fundo. Por isso que é importante sempre jogar devagarzinho, ok? E aí eu vou tirar agora aqui, ó, esses utensílios aqui para a gente enxergar melhor. Paty, se o merengue chegar na temperatura, mas a gente tiver mole, o problema é a proporção de merengue? Aí o problema foi a batedeira. Talvez ela estava muito devagar, tá? Que senão ela vai chegar. Talvez daí muito devagarzinho, daí tem que aumentar a velocidade da batedeira, tá? Velocidade média. A minha aqui é velocidade 6, mais ou menos. Ok? Então a gente tem aqui, ó, posso... Ah, em vez de colorir o merengue e colorir a farinha de amêndoas, pode, tá? Não tem problema nenhum, um ou outro. Mas é que aqui eu consigo ver melhor a cor que fica. Apesar de essa aqui, ela vai clarear um pouco mais, né, por causa da farinha. E eu ter feito ela bem clarinha, é... Aí eu gosto mais de ver, né, o tom que eu quero e tal. Aqui a gente acaba não me identificando muito. Então a primeira coisa, a gente vai pegar mais ou menos um terço, né, desse merengue e vai colocar aqui, ó. Tá? A gente vai fazer a técnica agora de igualar texturas. Que é o quê? Eu tenho uma mistura que é pesada, certo? Que é a farinha de amêndoas com açúcar e as claras. E uma mistura que é leve, que é o merengue, tá? A gente iguala texturas pra deixar elas com as texturas igualadas, né? Pra facilitar a incorporação, tá? Pra gente conseguir homogenizar melhor. Porque se eu adiciono tudo de uma vez aqui, vai começar a ser difícil de eu misturar, tá? E aí eu vou perder ponto, né? Se eu ponho um pouquinho primeiro, eu deixo essa mistura aqui, que era pesada, consequentemente um pouco mais leve. Depois eu ponho outra parte, depois eu ponho a terceira parte. É por isso que a gente tem muitas receitas pra ali, ah, foi a primeira parte, foi a segunda parte. É pra... Essa é a técnica de igualar texturas, pra deixar com texturas parecidas, né? Deixar isso aqui mais leve. E aí a gente conseguir incorporar melhor. Tá? Então aqui não tem técnica nenhuma de macarronagem, nada. A gente só vai misturar essa primeira parte de merengue, tá? Raspar o fundo, né? Não esquecer. Ok? Então, ó. Já misturei assim, né? A primeira parte, aí eu venho com a segunda parte do merengue. Ó, incorporo mais um pouquinho. Sua batedeira tem quantas velocidades? Queria fazer a proporção pra minha que tem oito. A minha tem dez. Suspiro perde a cor depois de assado? Se não, por exemplo, perde a cor depois de assado. Suspiro? Depende, depende do teu. Mas é que a aula é de macarrão, né? É, que se for a coisa boa aqui, né? Ah, tá. Sim. Depende da temperatura, tá? Se ela estiver um pouquinho alta, ele perde um pouquinho a cor, sim. Eu gosto sempre de fazer... É, até essa cor aqui tá mais clara, né? Mas eu gosto de fazer cores um pouco mais escuras de macarrão. Não muito, mas um pouquinho mais escura que isso. Justamente por causa disso. Muitas vezes ele carameliza no forno, a gente acaba deixando um pouquinho mais. Aí ele fica meio caramelizado, né? E aí aparece mais em cores claras. Nas cores escuras não aparece tanto. Tá? Quantos centímetros que era o macarrão? Ainda vamos chegar lá. Agora nós estamos ainda na macarronagem. Ó, terceira parte do merengue. Agora a gente vai começar a macarronagem, ok? Que é a técnica aí de misturar, né? Todos os ingredientes do nosso macarrão. Não deixe para ver se a sua calda cristalizou, né? Ou se ela acumulou no fundo do bowl agora só, porque daí já foi, né? Daí já perdeu. Veja lá, no momento que tira do... Da batedeira, tá? Aí ó, perfeito. Não tem nada. Agora a gente vai para a técnica da macarronagem. O que que é? Ok, né? Acho que as pessoas acham que a técnica da macarronagem é um milagre, uma mágica que a gente vai fazer. Mas é só tirar o ar, tá? Só vamos tirar o ar do nosso... Um pouco desse ar, né? Do nosso macarrão, da nossa massa. Pra que ele fique um pouco mais fluido e também mais lisinho, tá? Então, já vi pessoas que falam de tempo, né? De não sei o que. Mas isso é muito relativo, porque às vezes eu vou falar um tempo aqui. E você faz em menos tempo, ou em mais tempo, né? Esse movimento, então... Então eu gosto de fazer o que? De treinar o olho. Tá? Pra confeitaria a gente tem que treinar o nosso olho. Pra ver quando que tá bom e quando não tá. Tá? Isso a gente consegue fazendo em casa, né? Com os nossos testes, tá? Então ó, a gente vai... É... Pra fazer a macarronagem, a gente vai, ó... Incorporar a massa meio que como se fosse sempre dobrando ela, ó. E passando aqui no meio. Tá? Aí eu posso ir virando o bowl também, tá vendo? Ó, vou virando um pouco o bowl. Faço de novo o processo, ó. Dobro ela por cima, ó. Faço no meio. Vira o bowl. Ó, continuo. Não esqueça de raspar embaixo. Não é uma coisa assim que precisa ser feita com medo, né? Como eu falei, medo paralisa, né? Faz você no seu ritmo. Se quiser fazer um pouco mais rápido também, não faz mal, tá? Só tem que cuidar pra não passar do ponto. Ok? Ó. E aí a gente vai, ó. Vai girando. Pessoal perguntando validade dos macarrons aí. Se posso congelar por quanto tempo? É... A gente vai falar de validade acho que mais no final, tá? Mas pode congelar ele por 90 dias. Ó, e agora? Será que a massa tá boa? Vamos olhar. Ó, como ela cai. Tão vendo como ela cai? O que vocês acham? Será que ela já tá no ponto? Ou eu preciso mexer um pouco mais? Vão me dizendo. Posso colocar o cremor de tarto nas claras pra fazer o meríngue ao invés da calda? Então, são coisas diferentes nesse caso, tá? Na calda a gente colocou pra evitar a cristalização. Existe, sim, a técnica de colocar um ácido junto nas claras pra aumentar a estabilidade e a elasticidade delas, certo? Porém, é pro merengue francês, não pro merengue italiano, tá? O merengue italiano ele já é estável por causa da calda. Ok? Mexer mais. Acho que tá boa. Não está. Mexe mais. Não está boa. Quando ela cai esses blocão, tá? Ela não está boa. Ó, agora ela já não está... Antes caiu um bloco mais demorado. Até agora ela já caiu um pouco mais rápido, tá vendo? Mas ela ainda está caindo nos bloquinhos, tá? Aí não está boa. Posso? Ah, achei que está bom, vou assar assim mesmo. Posso fazer? Pode. Vai dar certo? Até vai. Só que ele vai ficar muito marcado em cima. Tá? A gente precisa estourar um pouquinho mais as bolhas para ele ficar um pouco mais fluido e ficar um pouco mais liso no topo. Ok? Então, esse que eu mostrei agora também, ó. Ó, tá vendo como ele cai nos blocos? Um pouco menores do que antes, mas ainda cai. Então, eu vou mexer só mais um pouquinho porque, pra mim, daqui a pouco o ponto já está bom. Eu gosto sempre do, nessa parte da macarronagem, eu não é que eu gosto, é que eu prefiro mexer a menos do que a mais. Quando a gente mexe a mais, ele esparrama, fica super chato, não cresce pezinho, tá? E aí, é problema, né? Não tem o que fazer. Agora, se a gente mexe um pouco a menos, a gente só vai acabar com o macarrão não tão liso em cima, né? Meio marcado. Mas, vai criar pezinho e tal, vai ficar gordinho. Ok? Ah, pra mim tá perfeito. Ó, pode até mexer um pouquinho mais, mas eu não vou, tá? Eu prefiro assim. Ó, tá vendo como ele cai numa fita inteira? Ó, agora que ele se rompeu. Tá vendo? Ó, ele cai inteirinho, tá vendo? Assim tá perfeito pra mim. Tá? Deixa eu lavar minha mão. Pra mim, o ponto é o mais difícil de acertar no macarrão, né? E tem que cair em ponto de fita. É, mas não é uma fita fluida, né? Não é uma fita firme, tá? Como eu mostrei ali pra vocês. Qualquer coisa, mexe um pouco a menos. Ficou na dúvida? Não faz mal. Faz assim mesmo, né? Mexendo um pouco a menos. Porque vai dar... Depois que a gente mexe demais, não tem mais como recuperar. É, eu queria falar uma coisa antes... Ah, do forno. Tá? Eu vou falar uma coisa agora do forno. Na verdade, sim. É... Vamos falar de algumas questões em relação ao forno mais pra frente. Que eu preparei aqui no flipchart, tá? Mas, ó. Eu vou, é... Antes de pingar o macarrão... Eu vou até mostrar uma coisadinha. Até tá manchadinho. Primeira coisa que eu preciso fazer. Como eu falei pra vocês, né? Dá pra fazer no forno de casa? Dá. Dá pra fazer, tá? A gente vai ter mais testes? Talvez vai. Talvez vai errar? Talvez vai. Mas dá pra fazer. Mas uma coisa que ajuda muito é o termômetro de forno. Ó. Tá vendo? Esse meu só tá manchado de tanto que eu já uso. Termômetro de forno. Ele não custa nem 30 reais. E é imprescindível se você quiser fazer macarrão em casa. Ok? O meu forno, ele tem 7 anos. A temperatura dele já tá toda desregulada. Né? Então, eu preciso desse termômetro aqui pra conferir realmente a temperatura que tá o meu forno. Tá? Então, eu vou usar ele aqui a 150 graus. Né? Lá ele tá menos do que 150. Só que dentro, com esse termômetro, ele marca 150 graus. Que é a temperatura real dele. Então, a gente põe no meio do forno, né? Às vezes aí tem umas gradezinhas. Dá pra pendurar. Né? Ou apoiado embaixo. Também dá. Na base, né? E isso aqui é imprescindível. Tá? Forno pré-aquecido. Vou colocar ele ali no meio. O que acontece de errado quando o macarrão não fica com o pezinho? Normalmente é... Duas questões, tá? No final a gente vai falar sobre os erros que acontecem com o macarrão e porquê. Mas... Forno muito baixo ou macarronagem mexida demais. Ó. Tem agora aqui o meu biquinho, ó. Minha manga de confeitar. Eu tenho um bico aqui número 8, tá? Que ele tem 8 milímetros de espessura. Um bico perlê. Uma manga normal, tá? Bico perlê. E aí eu dobro ela assim, ó. E pego um copo alto e ponho ela ali dentro, tá? Dobrada pra não escorrer a minha massa. Aí eu abro assim. Vou botar mais ou menos metade da massa aqui dentro, tá? Não vou botar toda ela, não. Quase que derruba. E aí, vou deixar ela aqui enquanto eu falo com vocês sobre os tapetes. Qual o número do bico? É número 8. Ele tem 0... Tem 8 milímetros de espessura. Ou 0,8 centímetros, tá? 0,8 centímetros. Não tem nenhum centímetro. Ele tem 0,8. É um tamanho que eu gosto bastante. Tá? Maior do que esse. Aí cai muita massa, daí fica grandão, daí eu não gosto. Tapetes, tá? Eles também sempre podem nos ajudar ou nos atrapalhar na hora de fazer macarrão. Essa aqui é a questão do macarrão, né? Tem as técnicas que a gente domina e tal. Mas ele tem algumas variáveis e a gente só vai saber fazendo em casa testando, tá? Temos aí alguns tapetes que podem ser utilizados, ok? Tem esse daqui, ó. Que é a folha de teflon, tá? Ele funciona legal, tá? Já fiz algumas vezes que deu certo. Já fiz outras vezes que ele ficou... Meio esparramado, tipo, parecendo uma moeba, assim. Tá? Mas outras vezes eu já fiz e ficou perfeito. Ok? Depende também muito do forno que você vai usar, né? E você vai ter que fazer o seu teste. Ele é um dos mais baratos que tem, tá? Se você quiser fazer os seus testes com ele, eu indico. Porque ele é um pouco mais em conta. Esse meu até eu cortei. Temos o tapete que já marca os macarrons, né? Esse meu aqui, que eu comprei uma vez na China, não é de uma qualidade boa, não. Tá? Eu não gosto dele. Muitas vezes ele gruda pelo silicone não ser tão bom. Tá? Mas pra mostrar pra vocês, tem essa opção aqui. Tem esse outro aqui, ó. Esse aqui eu adoro. Esse eu também comprei da... Acho que tem no Aliexpress, tá? Ó, tem uma marca aqui, ó. Blue... Blue Drop. Tá? De gota azul. É... O importante pra macarrons é que sejam esses tapetes de fibra de vidro. Que é esses que tem os quadriculadinhos, tá? Você olha assim e você vê os quadriculados. Esse aqui tem marcas, ó. Tanto pra coração, quanto pra urso, quanto pra bolinha. Tá? Ele faz uma bolinha bem grande em relação a essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é bem menor. Tá? Ó. Ok? Eu gosto bastante desse meu tapete aqui. Ele solta bem, né? Eu gosto muito dele. Como eu falei, comprei no Aliexpress. Aí nós temos assim, ó. Tem o Silpá. Tá? Esse aqui eu comprei da marca Silpá mesmo. Fibra de vidro. Um dos melhores também que tem. Tem com marcação pra macarrons, né? Mas quando eu fui comprar, esse tava na promoção e o outro não. Eu comprei esse. Tinha pagado em... Acho que foi numa viagem fora, né? Daí fica mais caro sempre, né? Ainda mais dólar, sei lá. Aí eu comprei esse que tava na promoção, tá? E aí existe uma ajuda nessas horas. Porque quando a gente faz macarrão... Eu não sei você, mas eu tenho um problema muito grande de tamanho de macarrão. Eu faço um desse tamanho e daqui a pouco eu faço um desse. Aí fica tudo desproporcional. Então existe no mercado os templates, ó. Tanto de bolinha quanto de coração, outros formatos também. E aí a gente coloca embaixo desse tapete aqui. Desses que a gente consegue enxergar, claro, né? E aí a gente consegue seguir, tá? Lembra de tirar na hora de assar. Então são esses os tapetes que tem basicamente. Ok? E aí eu vou pingar... Agora, o que que acontece? Como eu falei pra vocês, né? Quando a gente tem que fazer os nossos testes e entender o nosso forno. O meu forno, ele é um forno elétrico que tem sete anos da Consul, certo? O que que acontece com ele? Ele não tem convecção atrás. Convecção é o quê? É aquele ventiladorzinho que espalha melhor o calor, né? E cozinha o alimento, né? Ou tudo que a gente coloca por igual. Ele concentra o calor bem nas laterais e no centro não, tá? O que que acontece? Quando eu faço o macarrão, se eu pingo o macarrão muito pras laterais, fica torto. Né? Esses dos cantos ficam tortos. E bem mais assados que o do meio, tá? Então, eu já entendi, porque, né? Já fiz os meus testes com o meu forno em casa. Dizem que forno é igual ao marido, cada um conhece o seu, né? Mas, tu acha que é assim, Mori? Deve ser, né? Mas, mesmo que a gente conhece, a gente tem que testar pra macarrão, tá? Ah, conheço o meu forno, vou botar lá. Né? Então, o que que a gente precisa fazer quando a gente vai testar? Pingar poucos, primeiro. E aí, ver quanto tempo vai no forno, né? Tô começando agora a testar, né? Não sei exatamente. Pinga uns, sei lá, uns 3, 6, 9 ou uns 10. E faz um teste. Né? Ver quanto tempo precisa, temperatura. Rachou todinho em cima, né? Ou pela lateral, rachou. Temperatura muito quente. Não criou pezinho. Já tá meia hora lá, ainda tá molinho. Temperatura muito baixa. Né? Então, assim você vai indo. Tá? Agora, posso pingar um pouquinho, fazer o teste e deixar a massa aqui descansando? Dentro da manga? Pode. Por meia hora, no máximo. Tá? Mais de meia hora, 40 minutos. Se você deixar a massa parada, ela vai começar a estourar as bolhas e o seu macarrão, depois do próximo que você for fazer, não vai ficar bom, tá? Ele vai ficar com um topo meio... Parece meio murcho, assim. Parece que murchou, enrugou. Assim. Tá? Mesma coisa aqui. A gente pode deixar parado um tempinho, mas depois a gente já tem que usar. Aí, o que que eu indico? Você compra vários tapetes, que nem eu. Ai, meu chapéu. É verdade. Tá? Mas, porque daí o que que acontece? Você pinga já todos e aí fora ele pode ficar descansando, né? E aí você vai colocando e fazendo os seus testes, sempre cada vez em uma fornada. Por isso que é legal esse aqui, que é um pouco mais barato, tá? Papel manteiga, dá certo? Não. Papel manteiga não dá certo, ele gruda. Porém, existe um papel manteiga no mercado que se chama Dover, né? Não sei se vocês já ouviram falar que ele é... É... Anti... Como é que é o nome disso? Que não gruda? Antiaderente? É, tipo... É, antiaderente. É um tapete de mercado mesmo que tem, né? A gente encontra. Eu não fiz os testes com esse papel manteiga Dover ainda, tá? Acho que ele é mais marronzinho. Mas teve gente que fez e disse que deu certo, tá? E ele é mais em conta. Ok? Então vamos pingar. Falar de menos e pingar de mais. Tá. Paty, costumo armazenar farinha de menos no freezer. Posso usar ela para macarrons? Eu preciso secar ela no forno ou você não recomenda usar? Se ela tá no freezer, ela teve umidade, tá? Então é bom dar uma secadinha no forno antes. Ela pegou umidade. Ó, eu tenho a minha chapa aqui. Não precisa ser uma chapa, pode ser uma forma. Porém, se você usar uma forma dessas que... Forma mesmo, né? É... Vira ela do contrário, tá? E assa ela no fundo da forma, tá? Virada do contrário mesmo. Porque o calor, ele vai entrar de forma também desregular, né? Nessa sua forma e também vai fazer eles crescerem tortos, tá? Então se for usar uma forma mesmo, vira ela e usa o fundo. A massa pode ficar parada esperando essa primeira fornada? É como eu expliquei antes, né? Dentro da manga, máximo meia hora. Fora, se você tiver vários tapetes e fazer fora, daí pode deixar mais tempo. Como descongelar a massa, né? Depois que ela tá congelada, vamos dizer. Não, a massa eu não congelo. Eu congelo o macarrão pronto, tá? Não dá pra... A massa tem que fazer e usar. Essa aqui, como tá aqui. Tá? Ele perde a aeração depois. Se congelar, deixar na geladeira, qualquer coisa não vai dar certo. Tem que fazer e usar. Agora, o macarrão assado, aí sim dá pra congelar. Ó, tirar a gordura, né? Com vinagre, lembra que eu falei pra vocês? Às vezes meu macarrão, ah, cresceu torto, não sei o que que é. Já fiz de tudo, tal, tal, tal. Às vezes o seu tapete tá muito engordurado, tá? Ó, passei o vinagre. Faço esse aqui pra secar. E agora nós vamos pingar. Eu vou pingar os redondinhos, tá? E aí o que que a gente tem que cuidar? Esse tapete, ele tem um problema. Por quê? Tá vendo que tá um em cima do outro, ó. Nossa, as bolinhas. O que que acontece? É... Isso muitas vezes faz o meu macarrão ficar também, crescer torto. Porque o calor, ele não consegue passar direito por todos eles. Tá? Então o legal é pingar intercalado. Tá? Um aqui, um aqui, um no meio e embaixo. Um aqui, um aqui, um no meio e embaixo. Tá? Ou mais espaçado. Pro calor passar melhor. Principalmente se o seu forno não tiver a ventoinha, não tiver convecção. Tá? Então a gente vai pingar ele reto, de cima. Tá? Não de ladinho. Também pra deixar ele já o mais reto possível. Ok? Ó. Então eu vou pingar até o tamanho da minha bolinha. Paro de pingar. Giro e tiro. Eu não faço uma ponta pra cima. Eu paro de pingar, faço uma letra C, né? Paro de apertar e tiro pro ladinho. Tá? Ó, mesma coisa. Aperta, para de apertar. Faz uma letrinha C e tira. Parando de apertar. Ok? E com essa mão aqui você apoia, ó. Tá vendo? Porque daí eu não crio o biquinho. Ó, eu vou fazer mais aqui embaixo. Tá? Como ele... Fazer um aqui no meio. Só porque eu sou teimosa. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Ok? E aqui também cabe um. E eu não achato ele, né? Eu deixo mais ou menos um centímetro de altura entre o bico e o tapete de silicone. Né? Pra ele formar esse macarrãozinho mais altinho já. Tá? Aí, ó. Tem gente que gosta de bater. Ó, aí apoia assim, ó. Dentro do copinho. Depois você... Aí você consegue mexer. Tem gente que gosta de bater. Eu já vi gente que bate lá e disse... Pau! Eu já entro em desespero. Porque eu não gosto, tá? Eu bato ele só de levinho. Sabe? Só pra ele dar uma ajeitadinha. Por quê? Se o meu macarrão já tá... Se eu já mexi demais na macarronagem, né? E ainda saiu batendo, ele achata mais ainda. Né? Eu não gosto de macarrão muito achatado. Né? Então, é... Só dou uma, ó. E se tiver uma bolinha que você tá vendo, pega um palitinho de dente e estoura. Tá? Então, tá aqui. Primeiro... Primeira fornada que a gente vai fazer. E aí, tem uns... Umas coisinhas que dá pra fazer também. Que daí é um... Um plus, né? Sabe esses... Ó, aqui eu tenho umas bolinhas coloridas. Tá? De confeito. É legal porque deixa o macarrão muito lindinho. Eu vou colocar em uns pra gente ter os macarrons decoradinhos. Tá? E aí, agora a gente vai fazer uns testes juntos. Tá? A gente vai testar. A gente vai colocar esse macarrão direto no forno. Tá? Sem deixar ele secar fora. Ok? Lembrando que aqui em Joinville, hoje, tá muito úmido. Né? Vou colocar ele direto no forno, sem secar. E a gente vai ver depois o resultado. Deixa eu só ver agora a temperatura, como é que tá. Ai! Ó, tá perfeito. 150 graus no meu. Tá? Porque eu sei que no meu, 150 graus, entre 22 e 25 minutos, ele tá ok. Tá? Tá? Vou botar o meu timer. Eu vou botar o meu timer. Pat, qual temperatura você indica para eu secar a farinha de amêndoos no forno? 100 graus. 100 graus. Vamos pingar mais alguns? Você recongela com ele já recheado ou só a casquinha quando vai utilizar a recheia? Eu gosto de congelar ele sem o recheio, tá? Só a casquinha e recheio daí depois. Mas dá para fazer de outra forma também dependendo do recheio que você tiver. Ó, botei o meu template embaixo, ó. Quantos minutos no forno? No meu vai dar entre 22 e 25, mas é porque eu já testei no meu forno, que é isso. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para fazer o teste para ver se ele está bem assadinho ou não. Ó. Eu vou fazer mais espaçado, que ele está bem juntinho, esse template. E aí o que eu fiz, ó. Não sei se vocês repararam, mas eu já não pinguei bem para a lateral, aquele lá. Tá? Bem para a lateral eu não pinguei, porque eu sei que ele costuma, no meu forno, costuma crescer torto nas laterais. Tá? Então eu já nem fiz. Tá? Vamos ver se aquele lá que eu fiz para a lateral vai crescer. É... Torto mesmo assim. O tempo deixa secar antes de ir ao forno? Então. Nós estamos fazendo o teste ali sem secar para ver como é que fica. Tá? Com essa receita. Mas em média, uma meia hora, mas depende muito de quão seco está o seu ambiente. Tá? Tem que botar o dedo e não sentir mais a massa colar no seu dedo. Tá? Isso aí vai variar muito. Depende da umidade relativa do ar, né? Da cidade onde você está. Vai variar bastante. Ok? Tem que colocar o dedo e não sentir mais massa. Se o mínimo do meu forno é 180, né? Como posso proceder? Ah, tá. Já vamos falar dos fornos agora quando os macarrons estiverem descansando, tá? Coloca o amor ali naquela lá pra mim. Tem uma forminha aí embaixo de você, naquelas... Aí embaixo. Me alcança. Duas daquelas baixinhas assim. Vamos fazer o ursinho agora, ó? Pode fazer o coraçãozinho. Coraçãozinho. Vou fazer o ursinho agora, ó. Ó, o que eu falei do fundo, tá? Ó, da minha forminha. Usar assim, tá? Porque daí o calor, ele vem melhor. Vamos fazer esses ursinhos. Olha que fofura. Pra ursinho, teoricamente, não precisa de template. Tá? É muito fácil. Você faz a bolinha do tamanho normal, né? Um pouco menorzinha. Me perguntaram do tamanho do macarrão, tá? É muito variável também. Só que, em média, ele tem entre 3 e 5 centímetros de diâmetro, tá? Depois de assado. Mas, em média, o mais tradicional tem até 4. Que aí fica entre um e outro, né? Tem 4 centímetros de diâmetro depois de assado. Então, você tem que pingar aí com uns 3, 3,5. Porque ele vai expandir um pouquinho no forno. E aí, você vai conseguir esse tamanho, tá? E aí, como eu falei, pra fazer o ursinho, você faz a bolinha menor com uns 3 de diâmetro, tá? E só faz duas bolinhas pra fazer a orelha, tá? Nem precisa de, como eu falei, do template pra isso. Ok? Mas, já que esse aqui tá aqui, nós vamos... Ó, tá vendo? Uma bolinha menor, de 3 de diâmetro. E aí, a orelhinha, ó. Duas pequenininhas. Quase nem aperta, ó. Tá? E faz elas mais afastadas. Se fizer muito junto, ela vai crescer tudo no forno, né? Juntinha. E aí, vai... Vai ficar estranho. Não vai parecer um ursinho. Forno elétrico, quanto tempo, né? Tem que tá pré-aquecido? Tá pré-aquecido. Esse meu ali, no elétrico, como eu falei, você vai conhecer o seu forno. Vou pingar mais esse daqui, daí a gente vai conversar sobre o forno, tá? Porque o forno realmente é uma questão que pega. Qual a umidade relativa do ar, né, então, pra trabalhar? Olha... O mais seco, o mais seco que puder. Um dia de sol, tá? Quando eu decido fazer macarrão, quando eu fazia pra vender... Dia de sol, era o dia que eu tirava pra fazer, tá? Porque eu já fazia vários, e aí eu congelava. E aí, quando vinha um pedido em dia de chuva, por exemplo, eu não tava lá, né, desesperada. E montava, tá? E fica perfeito. Tá? Dia de sol, é sempre o melhor. Depois de congelado, deixar descongelar fora da geladeira ou na geladeira? Na geladeira. Que diferença faz deixar o macarrão secando ou não, antes de ir ao forno? É realmente necessário deixar secar? Ó, nós vamos conversar sobre isso quando a gente vê o resultado daquele ali, tá? Mas algumas receitas pedem que seque sim. Esse aqui dá pra fazer de ursinho, dá pra ser o Mickey, ó. Uma vez eu fiz vermelho, aí virou o Mickey. Tá vendo, ó? Sempre o mesmo movimento. Tá? Em clima quente, como aqui no Rio de Janeiro. que sempre é quente, não tem problema, certo? Não. Não tem problema nenhum. Ó, esse aqui já tem um template pronto, né? De macarrão. Bem pequenininho, tá vendo? Vou usar até esse tapete aqui, que é mais novo do que esse. Esse aqui já tá meio... Meio passado. Aí eu faço ele um pouquinho maior, porque ele tem muito pouco de diâmetro, né? Eu até passo um pouquinho, porque senão ele fica um macarrão muito pequenininho. Faço aí, ó, com uns três, esse aqui tem três, é. Três ponto dois, mais ou menos de diâmetro, tá? Até três e meio, legal. A gente padronizar, porque se a gente faz os nossos macarrons, o maior, o menor, o maior, o menor, não é legal, né? Pro cliente não tem como fazer dessa forma, né? A gente tem que padronizar. E aí é perda, né? Se a gente faz o maior, o menor. E tá vendo que ele já faz o zigue-zague, né? No próprio desenho dele. Tá? Esse aqui é um pouco mais precisa, esse também. Ok, ó. Batidinha sempre de leve. Esses aqui vão ficar menorzinhos um pouco, tá? Do que o outro lá, ó. Olha lá que coisa linda! Quem consegue ver? Ok, vamos falar sobre forno, então? Agora que eu já pinguei quase tudo. Quanto tempo, em média, leva pra descongelar pra poder rechar? Ai, é rapidinho. É bem rapidinho mesmo. Acho que uns dez minutinhos tá... Pode até deixar fora também, tá? Uns dez minutinhos já tá descongelado. A altura da forma interfere no resultado? Não, porque você sempre vai usar ela assim, ó. Você sempre vai usar ela como pra baixo, tá? E aí você, claro, vai cuidar no seu forno. No seu forno você sempre vai botar no meio, né? Não muito em cima da grelha e não muito lá embaixo. No meio, tá? Ó, aí como eu falei, se tem uma bolinha maior, você vai furar com um palitinho. Tá? E eu que já fiquei sem lugar pra botar macarrão. Isso que dá morar em cozinha de apartamento pequena, dá nisso. Vamos falar do forno agora. Posso usar o ar-condicionado em dia de chuva pra tirar umidade e esperar os macarrões secar? Pode. Pode usar o ar-condicionado se você tiver. Se você não tiver na sua cozinha, não tem problema. Você leva pro cômodo da sua casa onde tem o ar-condicionado e deixa lá pra ele secar até você encostar o dedo, não tiver sujando o seu dedo e leva pra assar, tá? Pessoal, o forno, tá? Ele realmente é... Deixei cair a minha luz. Ele realmente é um problema, né? No nosso macarrão. Então, se a gente não souber controlar essas variáveis que vêm com ele, certo? Forno elétrico, forno a gás, forno a convecção, industrial, semi-industrial, tanto faz, tá? Você pode testar, fazer os seus macarrons em qualquer um deles que vai dar certo, tá? Você só vai precisar talvez de mais tempo ou menos tempo pra entender como que ele funciona, tá? Forno a gás. Eu tenho alunas que fazem no forno a gás, né? Que normalmente a gente acha que o forno a gás, ele... A temperatura altera muito, né? Aí, salvou meu... Meu peneira, obrigada. Desculpa, tá, pessoal? Caiu um... A minha luz eu derrubei. O Renan já salvou. O forno a gás, a gente acha que ele altera muito, né? Quando a gente abre a porta e realmente alguns fornos acontece isso, tá? Então, a gente vai ter que controlar aí essas variáveis, né? A primeira coisa que eu vou fazer, né? No meu forno, tanto faz do jeito que ele for. Vou deixar ele ligado em cima e vou deixar ele ligado embaixo. Vou botar o meu macarrão no meio e vou ver o resultado, tá? Primeira, a temperatura que eu vou tentar alcançar com o termômetro, tá? Porque muitas vezes a temperatura de fora não é a de dentro do nosso forno, certo? 130 graus. Primeira temperatura que eu vou fazer de teste, tá? Isso aí agora é teste. Você vai pegar seus macarrons, vai pegar um caderninho, vai pegar o seu forno e vai começar a fazer os seus testes, tá? 130 graus ligado em cima e embaixo por 15 minutos. Primeiro, 15 minutos, ok, passou. Peguei no meu macarrão, balancei ele de um lado pro outro, ele tá molinho ainda, ele começa a dançar. Aí, ele ainda tá cru, precisa assar mais um pouquinho, tá? Põe mais uns dois minutinhos. Faço mais um teste, anoto, né? Faço mais um teste. Tá firme, né? Bem firmezinho, eu posso tirar, tá? Aí agora, fiz lá o primeiro teste com o meu forno, né? Dos meus macarrons. No forno que eu, né? No meu forno em casa. Com o termômetro, né? Como eu falei. Ele não criou pezinho. Ó, ficou liso embaixo. Tá? O que que aconteceu? Das duas, uma. Ou você mexeu a macarronagem demais, né? Que ele ficou muito chato. Ou a temperatura tá muito baixa. Então, você precisa aumentar a temperatura. Vai pra 145, 150. Tá? Na próxima você já sabe. Ok? Na próxima fornada. Fiz o meu teste. Ele criou pezinho. Porém, ele rachou. Rachou em cima, rachou na lateral. Tá? Temperatura muito alta. Tem que baixar a temperatura. Tá? Tem fornos que eles começam a 180 graus. Realmente. Né? Esses forninhos. A gente tem que lembrar também que esses forninhos elétricos. Tipo, Fischer e tal. É... Um pouco mais antigos. Ou novos também. Porque eles fazem até hoje. Acontece de já chegar em 180. Tá? E aí, você vai ter que deixar a porta entreaberta. Compre o termômetro. Né? O primeiro passo é o termômetro. Como eu falei. Não custa nem 30 reais. Tem no mercado livre. Tem... Eu comprei o meu. Acho que eu paguei em 17,90. É... E aí, você deixa a porta entreaberta. Ok? Pra não ser muito alta a temperatura pro seu macarrão. E aí, é a base de testes. Tá? É... Pessoal. Como eu falei pra vocês. Né? A gente precisa fazer testes. E testes com farinha de amêndoas é muito caro. Realmente, eu sei. Eu sei disso. Né? Por isso que eu falei no início. Tá? Ó. Farinha de amendoim. Serve muito bem pra treinar a macarronagem. Pra botar no forno. Fica um macarrão tão bonito quanto o de farinha de amêndoas? Não. Porque ele é uma farinha mais grosseira, né? Fica com gosto de macarrão de farinha de amêndoas? Não. Vai ficar com gosto de amendoim. Tá? Mas é pra testes. Né? Você não vai ficar gastando a sua farinha de amêndoas. Sendo que pode fazer com esse daqui. Né? E ver a temperatura do forno. Ver se você acertou a macarronagem. O ponto, tudo. Quando chegou no ponto certo com o amendoim. Ou quase no ponto certo. Que você tá pensando. No próximo, eu acredito que... Ok. Vai funcionar. Parte pra farinha de amêndoas. Tá? Ok? Ó. Esse daqui é amendoim torrado. Tá? Torrado granulado. É... E aí eu bato ele no processador. Até virar uma farinha. Não vai ser uma farinha tão fina quanto a de amêndoas. Vai ser um pouco mais grossa. Mas é pra testes. Né? Isso que eu falei pra vocês. E aí a gente vai testando até a gente conseguir o resultado que a gente quer. Tá? Nessa hora não pode ter preguiça, né? Se a gente quer o nosso resultado. A gente tem que ir lá pra cozinha. Nossa cozinha. Nosso laboratório. Né? Depois eu vou mostrar pra vocês o macarrão que eu fiz essa semana com a farinha de amendoim. Tá? Fizeram antes mais perguntas pra mim. Ah! De forno. Quem tem mais perguntas de forno pra mim? Que foi antes que eu falei que ia falar agora. Pergunta de novo. Por favor. Se não eu vou falar de validade e de conservação e etc. Ao testar com outra farinha. Quando fizer com a farinha de amendoim não vai mudar nada? Vai, vai mudar. Tá? A estrutura dele, né? O grosso, vamos dizer assim, a estrutura, pezinho e tal. Não. Mas sabor e um pouco da textura, sim. Tá? Mas como as duas são da mesma família, são oleaginosas, são frutos secos, certo? Elas têm propriedades muito parecidas, né? Amendoim, castanha de caju, de amendoim, castanha de pará, né? Muda uma pra outra, lógico, né? Não é a mesma coisa. Mas tem muito características muito parecidas, tá? Então, pra você treinar macarronagem, pra você treinar seu forno, pra você treinar tudo isso... Assim, isso é uma sugestão minha, né? Não, você não é obrigado a fazer. Quero testar com farinha de amêndoas? Vai em frente, tá? Mas é uma sugestão minha pra economizar dinheiro. Primeiro você liga as duas, aí você vê, tá? Cresceu torto, né? Aí talvez você vai ter que adequar, né? Às vezes desligar em cima, embaixo. Primeiro diminui a temperatura. Cresceu torto ou, né? Rachou. Aí depois eu vou mostrar o macarrão mesmo, rachado, torto e tal, pra vocês identificarem, tá? Aí você vai primeiro baixar a temperatura. Mesmo assim, baixou já uma, duas vezes a temperatura, mesmo assim tá dando, né? Crescendo torto e tal. Aí você vai ter que começar a mexer nas resistências. Desligar uma em cima e deixar só embaixo. Ou deixar só em cima e desligar embaixo, tá? Como eu falei, forno é teste. Pathy, estou encontrando problemas no meu. Não tem desgrudado o silpá, mesmo deixando mais tempo no forno. Não tá desgrudando o silpá? Pode ser a quali... É o silpá, silpá mesmo? Às vezes pode ser a qualidade do... Do seu silpá, tá? Validade, pessoal... Ah não, eu quero pegar o macarrão agora aqui pra mostrar pra vocês. É... Validade, tá? O macarrão, ele tem validade depois de recheado por três dias em geladeira, tá? A gente precisa fazer ele, rechear e colocar na geladeira pra ele de um dia pro outro pegar o sabor, amolecer um pouquinho mais, tá? E aí, congelado, ele tem validade de noventa dias, ok? A gente pode congelar todas as casquinhas. Pode congelar com recheio se for uma ganache simples, né? Ou até uma ganache montada, um recheio que pode ser congelado. Você pode congelar ele junto, tá? Mas aí, aí uns trinta dias, não noventa. Mas se não, você pode congelar todas as casquinhas separadas dentro de uma caixa, dividir entre uma casquinha e outra, colocar papel manteiga, colocar, né? Uma em cima da outra, com papel manteiga entre elas. E aí, enrolar num plástico filme e congelar, certo? Aí, noventa dias você retira, quando tem encomenda, né? Você põe o recheio, é isso daí. Três dias em geladeira rechada, como eu falei pra vocês. Sempre em geladeira, mantém geladeira pro cliente também, falar pra ele que é geladeira, né? A não ser que, claro, vai botar na festa ali, pode ficar fora, não tem problema. Nesse tempo, né? E, de um dia pro outro, pra ele maturar, pegar bem o sabor. Ok? Quase lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Os problemas que nós temos aqui com macarrons. Você tá grudando o silpá? Como eu falei, né? A qualidade do silpá, às vezes, também pode ser gordura, tá? Gordura no silpá. Pathy, um quilo de farinha de amêndoas, rende quantos macarrons, né? Quanto você costuma precificar eles? É... Aí, um quilo, pessoal. Não sei te dizer agora, tá? Porque depende do tamanho que você vai fazer. Ok? Precificação, então, essa aula aqui não veio pra precificar, tá? Mas... Tem que olhar quanto é que... Fazer primeiro a ficha técnica, né? Ir atrás de pessoas que fazem... Que ensinam precificação, né? Que aí é mais garantido. Certo? Você vê quanto é que tá na sua cidade, aquela questão toda. Ó, eu quero mostrar alguns erros de macarrons agora aqui, ó. Pra gente ver. Esse aqui, esse aqui são iguais. Esse aqui, ele tá a princípio perfeito, tá? Só que ele ficou muito tempo no forno, ó. Tá vendo quando eu bato aqui no fundo, como ele tá seco? Então, ele passou. Aí, ele tá sequinho de vez. Aí, ele perdeu todo, né? Aquela textura dele e tal. Ele perdeu. Ok? Então, cuidar também e não deixar tempo demais. Quando ele fica bem duro aqui, a gente aperta, fica bem duro aqui embaixo. E sequinho assim. Ele passou do forno. Tá? Ó, o rachado que eu falei pra vocês. Pera aí que eu vou lá mexer. Tirar esse aqui da frente. Cuidar pra não derrubar de novo, né? Luz, né, mori? O que tu acha? Eu vou mexer nele aqui, tá? Tá? Olha, a princípio, eu acredito que ele tá ok. Eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu falei? Que eu falei que o meu forno, nas laterais, ele aquece mais? Olha aqui o resultado disso. Ó, nas duas laterais do fundo, ele rachou. E os outros todos estão perfeitos. Tá vendo? Então, é por isso que a gente precisa conhecer... Já vou trazer, só que tá quente. Eu só quero mostrar como é que mexe, tá? Por isso que a gente precisa conhecer o nosso forno. E com isso a gente só consegue fazendo os testes, tá? Ó, bem pro fundo, eles racharam, né, e pra lateral. Então, o que eu iria fazer na próxima vez? No meu forno. Eu iria pingar só aqui na frente, só no meio, tá? Só mais no meio. Evitar essas laterais. Aqui pra frente eu poderia pingar também. Evitar muito as extremidades e muito pro fundo. Certo? Porque aí eu evito de ele crescer torto e rachado. Porque quando ele cresce torto, assim, ó. Que nem esse daqui. Tá? Que de um lado ele não tem pezinho. E desse lado ele tem pezinho. É... É temperatura. Tá? Temperatura é esse problema. Por isso que eu falei pra vocês. É o teste, né? Botei, pinguei, já coloquei lá. Porque eu queria justamente que vocês vissem isso. Tá? Na prática, como é que acontece. Tá? No meu forno, ele pega muito nas laterais. Aí você vai fazendo o seu forno. E aí você vai ver como é que ele se comporta. Quando o forno ele tem a ventoinha, dificilmente acontece isso. Porque ele distribui melhor o calor. Tá? Mas no meu elétrico acontece isso daqui. E aí, ó. Pra ver se ele tá assado ou não. Eu venho com o meu dedo e mexo de um lado pro outro, ó. Ele tá firme. Tá? Tá firminho. Ok? Então ele está pronto. Deixei esfriar. Eu não posso tirar ele agora do tapete quente. Porque senão, ele vai grudar o fundo todinho. Tá? Eu preciso deixar ele esfriar. E aí eu viro o tapete do contrário. E vou soltando todos eles. Tá? É dessa forma que a gente esfria e retira o macarrão. Eu vou trazer perto pra vocês ele. Se eu ficar abrindo o forno pra ver se tá bom, tem algum problema? Não. Não tem problema. Claro que não vai ficar abrindo assim o tempo todo. Senão você vai derrubar a temperatura dele, né? Abre uma, duas vezes, né? Quando já deu o tempo. Quinze minutos, você abre. Põe mais dois minutos. Abre de novo. Se você abrir o tempo todo, vai tirar a temperatura dele. Entenderam, pessoal, a questão do teste e do rachado? Tá? Deixa eu botar um outro aqui pra nós ver. Acho que esse aqui vai primeiro. Ó, ele ainda não tá sequinho, tá? Ele tá molhado. Mas eu vou colocar ele assim. Ok? E esse aqui esfria pra desenformar depois. Ó, e ele não perdeu a cor, não caramelizou. Ele tá rosinha ainda, tá? Então essa temperatura é ok pro meu forno. Certo? Só cuidar com as laterais dele. No meu caso. Então, mostramos esse erro aqui, né? Que acontece de crescer torto, é temperatura. Na maioria dos casos, temperatura muito alta. Esse erro aqui, ó. Que foi o mesmo que aconteceu lá. Rachado, tá? Também temperatura alta. Esse aqui, ó. Tá vendo como ele tá oco? Ele forma uma, tipo, uma lente de contato, assim. Isso aqui é problema no merengue, tá? Na maioria, estalizada dentro do merengue. Ou não incorporou, né? A calda corretamente. Ela ficou lá embaixo, né? Dentro do meu merengue, tá? Aí acontece isso daqui. E aí não dá pra comercializar assim. Porque ele fica muito sensível aqui, né? Muito molinho. E aí ele umedece muito rápido. E logo fica mole. Ok? Quanto tempo e temperatura forno com convecção? Pode ligar a convecção também? Pode ligar a convecção. Você vai começar com 130, como eu falei aqui, tá? Todos os fornos, os fornos que eu tô falando agora, começa com 130 e aí vai fazendo o seu teste. Ok? Paty, no caso de deixar secando antes de levar ao forno, você disse que explicaria depois se realmente é necessário ou não. Minha dúvida é se é necessário secar ou não. Ó, novamente, tá? Teste. Essa minha receita, ela não exige que seque antes de colocar no forno. Por isso que eu coloquei direto. Vocês viram ali, né? Já foi direto, ele tá molhado e eu coloquei. Pro meu forno, ela funcionou. Porque eu fiz o teste. Tá? Pode ser que pro seu forno isso não dê certo. Mas, a via de regra, essa minha receita não precisa secar antes de colocar no forno. Ok? Porém, se a gente deixa secar, é sempre mais garantido. Tá? Mas assim, ah, um dia muito úmido, eu vou ter que fazer o macarrão, não vai ter jeito. O cliente encomendou, não tenho congelado. Se eu fizer essa receita de merengue italiano, essa que eu mostrei aqui, né? E colocar, ela funciona. Tá? Colocar direto não precisa secar. Porque se o dia tá muito úmido, não adianta. O macarrão, ele não seca. Tá? Ele fica muito tempo ali, você põe o dedo, já passou uma hora, duas. E aí, depois ele vai crescer todo craquelado, no topo todo sensível. Tá? Se ele ficar em dia úmido, fora secando. Ok? Então, como eu falei, é teste. Esse daqui, você pode, essa receita aqui, pro meu forno, funciona. Tá? Mas, se você quer uma garantia mesmo, né? Aí você deixa secar esse também. Não tem problema, você pode deixar ele secar. O que é o secar? É formar uma película em cima. Né? Ele forma essa película, aí o calor vem, E aí, ele cresce, né? E não estoura. Certo? Essa película protege o macarrão. Isso que é o secar. Tá? O calor vem vindo. E aí, ele vai crescendo, criando o pezinho e não estoura. Tá bom? Ficou clara essa parte? Se não, eu explico de novo. Eu queria te perguntar, né? No que a secagem interfere no resultado? Isso daí. É isso que eu acabei de falar. Ó, sabe o que eu quero mostrar pra vocês agora? Os três tipos de merengue. O resultado deles aqui, ó. Eu tenho um aqui, de merengue francês, tá vendo? Merengue suíço e de merengue italiano. O francês e o italiano são mais brilhantes. E o suíço é mais fosquinho. Tá? O francês tem um pé mais grosseiro, até podemos dizer, né? E o topo não tão lisinho, assim. Mas ele está tecnicamente correto. Ok? Não tá com o topo frágil. Ok? Ó. De merengue francês. O suíço, ele forma um macarrão muito delicadinho. Tá vendo o pezinho dele? Eu gosto muito do resultado do suíço. Porque eu acho ele fácil de fazer. E ele dá um macarrão mais delicado. Tá? E o francês, mais brilhante em cima. E traz um macarrão aí, mais estável. Principalmente pra dias, como eu falei, de umidade, né? Que a gente precisa de um macarrão mais forte. Eu falei francês? Não, italiano, tá? Esse aqui é o italiano. Ok? Então, são as três técnicas, ó. Macarrons diferentes. Ah, um é mais bonito que o outro. Isso aí é questão de gosto, né? Ah, gosto mais de um, gosto mais do outro. Não é mais bonito, não é mais liso, não. Mas todos os três eu preciso dizer pra vocês que estão tecnicamente corretos. E como é que eu vejo também aqui, ó, no fundinho dele, se ele tá correto embaixo, né? Se ele tá bem assado e tal. A gente pega aqui embaixo, ó, e ele tá levemente macio. Tá vendo, ó, que ele dá uma rachadinha no meu dedo? Olha ali, ó. Tá? Ó, ele tá macio. Então, o merengue italiano não precisa secar? Olha, eu vou repetir, tá? Essa minha receita, tá? Essa que eu ensino no curso que eu mostrei hoje pra vocês aqui. Em via de regra, não precisa. Pro meu forno, no teste que eu fiz, não precisou, tá? Mas, se você quiser fazer o teste no seu forno, você vai fazer uma vez sem secar, coloca. Vai ver o que que vai dar. Deu certo? Ok. Né? Beleza, não precisa também. Se não, você seca e faz o teste também. E vê qual que você gosta mais. Lembra que eu falei no início, né? Macarrão, pessoal, é teste, tá? É teste, teste, teste. Forno com ventilação, pré-aquecer a quantos graus? 130 graus. Ok? Vamos, então, para mais uma parte. Vamos rechear alguns que eu já tenho aqui. Vamos falar sobre recheio, vamos rechear. Vamos. Qual que é o melhor recheio para macarrão? Eu tenho dois aqui para mostrar para vocês, ó. Eu tenho um aqui que eu fiz, que é de caramelo, tá? E fiz outro aqui, uma ganache montada. Uma ganache montada de kumaru, tá? E esse aqui é um caramelo em ponto de bico. Tá? Qual que é o melhor recheio para macarrão? São os recheios com uma quantidade grande de gordura, tá? Porque o macarrão, ele é um docinho à base aí de praticamente um suspiro, né? Ele tem muito açúcar. E o açúcar, ele é higroscópico, né? Ele absorve o ar, né? Ele retém, absorve e retém o ar. Desculpa, o ar não, a água, tá? E a umidade que está no ar e no recheio, ele também vai absorver. Tá? Então, recheios muito moles, né? Que tem muito líquido, não são os ideais para os macarrons, tá? Ganaches que tem mais gordura, creme de manteiga, né? Ganache montada, todas essas funcionam legal, ok? E aí, existem diversos tipos, né? Como eu falei para vocês, às vezes uma variação de curd, né? Funciona muito bem para recheios. Não existe só o recheio tradicional de ganache normal, tá? Existem aí várias opções que eu também ensino no curso que funcionam legal aí para rechear e fazer sabores diferentes para os nossos macarrons, tá? Esses macarrons aqui, eu fiz essa semana, né? Para já ter eles prontinhos para rechear, para mostrar para vocês. Ó, eu fiz o amarelinho, tá? Apertar ali, ó, maciozinho, tá vendo? Fiz esse daqui com o que eu mostrei para vocês, né? Com as bolinhas de confeitos, tá? Tem esse aqui, ó, também que é muito legal, que é o açúcar. Vou abrir. Ó, o açúcar da Mix. Esse aqui é transparente, tem de várias cores, tá? Fica legal também para colocar em cima e decorar os macarrons, certo? Então, como é que a gente faz? Ah, quero mostrar aqui, ó. Lembra que eu falei do macarrão de... Amendoim? Ó, olha aqui como ele ficou. Esse aqui que eu fiz essa semana, o macarrão de amendoim. Tá? Ó, tecnicamente correto também. Certo? Ó, lisinho no topo. E para teste, né? Fazer os testes de forno, ó, da macarronagem, funciona muito bem. Eu tenho vários aqui de amendoim. Esse aqui também, tá? Estão mostrando que dá certo sim. Como que a gente vai fazer agora a parte de rechear? Esse daqui abriu um pouquinho. Esse aqui não vai... Vamos colocar lado a lado, ó, os tamanhos certos, tá? Frios. Se um e outro tiver com um buraquinho assim, ó, não faz mal, tá? Que ficou no tapete, não é problema. Ok? O problema é que é onde ele fica aquele oco, certo? Que eu mostrei pra vocês. Ó, colocar lado a lado. Esse aqui eu vou rechear a princípio. A gente já separa os tamanhos, né? Que a gente quer. Tenho aqui, ó, se quiser fazer com um biquinho que tenha decoração, ó, fica legal também, tá? Esse aqui é um número 8 pitanga. Ó, com dentinho ele fica... A gente faz na lateral e ele fica bem legal. Vou rechear com o caramelo. Qual que é o recheio que vocês mais usam ou mais gostam de utilizar pra macarrão? Me contem. Ó, e esse com o desenho, eu gosto que o desenho apareça, tá? Então eu vou, ó, pela lateral. Depois no meio. Certo? Tem que cuidar pra não botar muito recheio, senão o macarrão fica muito, muito grandalhão. Ganache, com certeza. Ó, olha como ele fica lindo. Com essa decoração. Ó, novamente pela lateral. Brigadeiro também? Brigadeiro, vocês gostam? Eu não gosto de rechear muito com brigadeiro, tá? Porque eu acho que fica muito doce. Certo? Eu gosto de um recheio. Se bem que esse caramelo aqui não é nada... Não é nada foda, Du. Ó. Esse caramelo aqui também tá bem doce. Mas é legal, às vezes... Mas é legal, às vezes... Sabe como eu gosto de fazer? Olha que lindo esse aqui, ó. Que é o de amendoim. É... Sabe como eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer com dois recheios. Isso eu faço com a ganache montada, normalmente. Eu não tenho aqui o... O coulis, tá? Mas eu faço de ganache montada, com uma geleia ou um coulis no meio. Fica muito legal também. E fica com outros sabores, né? Outros... Uma mistura, né? De sabores fica muito bom, ó. Faço assim, normalmente. Aí no meio eu ponho uma geleinha. Tá? E aí, ó. Como eu falei, aí ele precisa ficar maturando. De um dia pro outro, né? Maturando é bom. Pra gente conseguir... Pra ele absorver, né? Todos os sabores e conseguir aí um resultado melhor. Né? Na geladeira daí, tá? É, normalmente são pastas saborizantes pros recheios. Tá? Mas eu uso bastante... Eu uso geleias também, normalmente. Eu uso um recheio mais neutro, tipo esse daqui. E depois geleia. E aí, pessoal, o... Normalmente, se faz o quê? Se combina o recheio com a cor do macarrão, tá? Amarelo funciona pra caramelo, funciona pra recheio de limão, né? Maracujá, rosa, recheio de frambuesa, frutas vermelhas, né? Mas no recheio branco, ele funciona pra tudo. Né? Pra todos eles, ele funciona. Ok? Então, dá pra fazer. Ó, vou rechear o rosinha. Com o branco. Rechei o branco pra todos dar. Vou usar esse. Todo mundo concentrado? Você gosta que o recheio fique mais aparente? Eu gosto, mas tem uns que fecham, né? Não é problema também, tá? Acho que tinha falhado só antes aqui o meu microfone, mas assim, os recheios saborizados, tipo pistache, frambuesa, como são feitos, né? Acho que tu já falou, mas são usados pastas com sabor e qual... É isso aí. Normalmente a pasta, é. Ou geleia, no caso da frambuesa, né? É isso aí. O que é uma ganache montada? Ganache montada é uma ganache, uma derivação de ganache, onde a gente bate ela depois de ela cristalizar na geladeira, tá? E aí ela monta e ela fica uma ganache bem aerada, bem bonita, bem leve. Esse ponto do caramelo tá perfeito, você ensina no curso? Ensino sim, caramelo em ponto de bico. É um dos meus recheios preferidos. Deixa eu pegar um bolzinho. Vinha comentando, pensando aqui, por que só aula não é presencial, né? Um sonho, né? Com certeza. Vai ter que vir pra Joinville daí. Mas por enquanto, só dou aula online. E aí eu tirar uma foto assim, a gente pega os bem lindão, ó, coloca aqui. Ansiosa para saber desse curso já. Deixa eu botar isso pra cá, esse aqui. Para fazer mesclado, você coloca tudo na mesma manga, as cores diferentes para pingar? Do macarrão, as cores mescladas, sim. Coloca metade da massa de uma cor e metade da outra, e aí... Metade da massa na manga de uma cor e metade da outra na mesma manga, né? E aí faz. E agora, como eu falei, precisa ficar um dia, né? 24 horas na geladeira pra ele maturar bem, pegar bem o sabor. E aí, ele vai estar pronto. Como saber se ele não tá... Se ele tá úmido demais, né? Se ele tá úmido demais, né? Se não secou, né? No forno que chega. Ou se o meu recheio tá muito... Tem muita água, né? Aí, você tem que... Você vai observar na casquinha, tá? Se de um dia pro outro, ou até algumas horas na geladeira, ela começar a ficar mole, é porque ou ele não tá assado que chega, ou... Número um, não está assado que chega. Ou, número dois, ele... O recheio, né? Tem muita água, ok? Ó, esse aqui rachou. Vou mostrar. Vou mostrar os nossos testes. Lembra que eu falei pra vocês que aqui em Joinville tá muito úmido hoje? Né? Tá chovendo aí há duas, três semanas direto, certo? E aí, quando ele absorve a umidade, enquanto ele tá secando, né? E a gente coloca ele pra... Pra assar, aí ele racha o topinho, tá? Ele racha o topo assim. Ele fica todo meio craqueladinho, tá vendo? E aí, o que que a gente faz nessa hora, né? Ponho pra secar, não ponho pra secar. Como eu falei, vai ser o teste, tá? Essa receita, ou você pega, pinga tudo e coloca direto, né? Quando você já sabe o seu forno, como é que ele se comporta, como é que é, né? Já tá garantido, coloca. Ou você deixa secar fora, né? Com ar-condicionado ou num dia de sol. Pra garantir essa película, né? E aí, põe pra assar, tá? Garantido mesmo, sempre vai ser ele seco, tá? Só que daí, com a película, certo? Com a... Mas aí, como eu falei, ou dia de sol ou ar-condicionado, tá? Você pode pingar, colocar num ambiente que tem o ar-condicionado. E aí, levar pra assar, ok? Porque, pra não ficar perdendo fornados. E quando a gente tá em teste, como eu falei, a gente põe um pouco, vê lá como é que ele se comportou, tira e assim vai indo, tá? Então, ó, mostrei aqui duas opções pra vocês, né? De como fazer o teste aí com o seu forno e com o macarrão secando ou não secando, tá? Eu explico tudo certinho no curso online também, tá? E aí, pessoal, esses outros que eu tenho aqui, o dursinho, eu vou deixar secar bem, tá? Não vou colocar agora porque, como eu falei pra vocês, ele vai pegar a umidade, né? Então, eu vou ligar depois do ar-condicionado, vou botar eles pra secar bem e aí eu vou levar pra assar, tá? Se vocês quiserem conferir depois, quem sabe eu coloco nos stories do Instagram, tá? Então, pessoal, como eu expliquei pra vocês, já tinha falado sobre isso antes, né? Já tinha deixado claro pra vocês que eu tenho o curso online, dominando a confeitaria francesa, né? Quis mostrar aqui pra vocês hoje já algumas técnicas de preparo do macarrão de merengue italiano, né? Só que existe muito mais conteúdo pra passar, né? Existe aí o macarrão de merengue francês, o suíço, tem formatos diferentes, tem recheios, né? Tem muitas outras coisas. Não tem como eu ficar mostrando tudo aqui agora pra vocês, né? É nesse tempo que a gente tem, já quis mostrar aí o máximo que eu pude, né? Com os testes aí pra vocês verem como é que funciona, né? Mas eu tenho esse curso, certo? O Dominando os Macarrons Franceses, tá? E nesse curso, eu quero passar pra vocês o que eu aprendi justamente nesses anos que eu fiz aí de estudos, né? Em relação aos macarrons, né? É lá que eu vou ensinar os três, né? Como eu falei essas três receitas. Não sei se o Renan botou a foto aí pra vocês verem, né? De merengue francês, suíço e italiano. Como eu falei antes pra vocês, eu acho muito importante conhecer e fazer o teste dessas três receitas, que não foi algo que eu fiz quando eu comecei. Eu comecei direto no italiano, né? Pra justamente a gente entender e qual que a gente se identifica mais, entender as técnicas, como funcionam, né? Principalmente se a gente tá começando, tá? Então, como é que funciona? O curso, ele tem oito módulos, tá? No módulo um... No módulo um, eu falo sobre utensílios e ingredientes. Onde eu explico o que cada ingrediente faz dentro da receita do macarrão. Onde eu falo sobre os utensílios, falo sobre o forno, falo sobre o tapete, né? Falo sobre tudo, né? O que envolve aí a preparação dos macarrões, do template, tudo isso daí, tá? Aí, no módulo dois, a gente começa com o macarrão francês, né? Que é o mais... que eu considero o mais simples de todos. Tá? Tem uma fotinha aí, o Renan colocou pra vocês também, do macarrão de merengue francês, tá? Onde eu mostro aí, desde o início, como é que funciona fazer um bom merengue francês pra... Que não é simplesmente fazer um merengue francês e misturar, né? A farinha de amêndoas, tal. Ele tem técnica também, tá? Mas eu considero ele o mais simples de todos e ótimo, perfeito pra começar, pra quem tá começando, tá? No três, módulo três, é o de merengue suíço, tá? Ok? Merengue suíço também, que faz aquele macarrão bem delicadinho, né? Que eu mostrei pra vocês. Tem algumas técnicas envolvendo também o preparo dele, né? Não é simplesmente fazer o merengue suíço e misturar, né? Mas eu gosto bastante do resultado que vem com o macarrão de merengue suíço, tá? E no quatro, o italiano. Tá? Essa receita que eu mostrei pra vocês hoje, que eu trouxe da França, né? Veio lá da escola, da Ecole Duquesse. E resulta num macarrão aí mais estável, né? Ele funciona muito bem pra diversos climas, etc. Se a gente segue aí algumas regrinhas, como eu comentei hoje pra vocês, né? Em relação ao forno, certo? E aí o módulo cinco. Adoro o módulo cinco, porque nesse daqui, ó. Recheios, tá? Sete recheios. Nenhum à base de leite condensado e industrializados, tá? São todos recheios também que eu trouxe lá da escola. São, não é ganache simples, são ganaches e derivações, né? Tipo ganache montada, né? Uma derivação do, um cremô, né? Creme de manteiga, esse caramelo em ponto de bico, né? Tudo isso também pra ter recheios aí diferentes do que a gente tá acostumado sempre. Esses recheios simples, né? Que normalmente é só uma ganache ou um brigadeiro. São outros recheios que eu ensino no módulo cinco, ok? E aí, no módulo seis. Esse aqui já é o módulo mais avançado, tá? Módulo seis, aí eu ia escrever. É formatos diferentes. Na verdade, eu falo avançado, mas... Mais ou menos, tá? Porque na verdade eu faço uns formatos diferentes com o macarrão. Eu faço o macarronade, que é esse vermelhinho, né? Que tem as framboesas. Eu faço a coroa. E aí os corações, ursinhos, né? Tudo isso também eu ensino no módulo seis, tá? Com todas essas decorações, com as pinturas, né? Com o pode cereal, não. O pode ouro com o álcool de cereais, como pintar, como botar glitter. Tudo isso daí é nos formatos diferentes, tá? Tem formato de nuvenzinha também, que é uma fofura. Adoro todos eles. Módulo sete, erros mais comuns. Onde eu vou mostrar todos os erros em relação ao macarrão, como consertar, né? O que pode ser, tudo pra gente, na hora dos testes, conseguir identificar mesmo o que que tá acontecendo, tá? E módulo oito, esse é muito legal também, são as diferenças entre as técnicas, tá? Entre a técnica do francês, do suíço e do italiano. Vamos mostrar a diferença entre cada uma delas, né? E eu vou mostrar por dentro, né? Por fora, tudo isso que acontece, né? Uma aula um pouco mais completa do que essa que eu mostrei hoje, né? Hoje eu mostrei mais por cima mesmo, né? Uma aula mais aprofundada realmente sobre cada uma dessas técnicas, pra você decidir o que é melhor pra você, tá? Com esse curso, eu quero mostrar essas técnicas, né? E todos esses preparos, pra que você tenha autonomia pra decidir o que você quer, né? Pra você, qual o macarrão que você quer fazer, qual que você se adaptou melhor, qual que o seu forno se adaptou melhor, tá? Então, tudo isso que eu quero ensinar e mostrar com esse curso, né? Dá liberdade pra você escolher o que é melhor pra você, certo? E aí, temos alguns bônus aqui nesse curso. Temos alguns bônus que eu vou mostrar. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Bônus é bom, todo mundo gosta, né? Bônus 1 é uma planilha de negócios pra macarrons, tá? Essa planilha, ela tem um plano de negócios, onde mostra quanto que você precisa vender, né? De macarrons, por exemplo, assim... Ah, é um plano de negócios, né? Quero faturar tanto por mês. Quero ter o meu negócio de macarrons, quero faturar tanto por mês. Ele faz o cálculo lá de precificação, né? Alguém perguntou sobre precificação antes. Sobre precificação, lucro e tudo isso, né? De quanto que tem que ser a sua produção por mês pra você faturar aquele valor e ter, né? Todo o seu negócio em volta dos macarrons, tá? Tudo explicadinho, tudo bem certinho. Essa planilha vai de bônus. O segundo bônus... Essa aqui é a planilha, né? Os templates. Tá? Templates de coração e de redondinho, né? Já separado na distância, no tamanho certinho, vão de bônus também. Pra você fazer todos os macarrons padronizados. Tudo do tamanho, né? Igual, tudo certinho. Isso, né? Já são meus alunos. E tem o resultado deles, né? Pra vocês verem que realmente não estou falando aqui só por mim, né? Que é o resultado que eles alcançaram em pouco tempo, né? Como eu falei pra vocês, aqui a gente... Eu tô mostrando pra vocês como dominar esse docinho, né? Que é tão lucrativo e evitar desperdícios, né? E pra evitar desperdícios, a gente consegue fazendo, né? Acertando em menos tempo, né? A gente desperdiça menos também, certo? Tem aí... O Renan vai ler pra gente o textinho ali da foto. Você não consegue? Tem... A primeira, então, fala quem que é. A primeira é a da Adriana, eu acredito, né? A primeira é da Adriana. A Adriana é minha aluna. Ela mora aqui, como eu falei, né? A mesma do vídeo, né? Aqui em Gaspar. Perto de Joinville. E ela já na primeira tentativa conseguiu aí o macarrão dela, né? Temos a Fernanda também. Fernanda do Rio de Janeiro, né? Na segunda tentativa, que esse macarrão vermelho, se vocês verem, eu tava lá no início, né? Macarrão vermelho. Ela já na segunda tentativa conseguiu aquele resultado com o macarrão dela. Temos a Silvia. A Silvia que é de Portugal, né? Também, ela começou na confeitaria no ano passado, né? Começou a fazer uns doces aí, pra familiares e amigos. E ela já conseguiu fazer o macarrão aí nas primeiras tentativas também, tá? Ela entrou na confeitaria no ano passado. Temos também a Andréia. A Andréia é da Deleite Bolos, né? Ela é de Natal. E ela também na segunda tentativa conseguiu aquele resultado aí nos macarrões. Os macarrões rosinhas dela. Ela já conseguiu os macarrões perfeitos, tá? Tá?